Continuação da Ética e a Economia da Propriedade Privada do Hans Hermann Hoppe 12. A Justiça da Eficiência Econômica O problema central da economia política é o de como organizar a sociedade de modo a promover a criação de riqueza. O problema central da filosofia política é o de como organizar a sociedade de modo a fazê-la uma ordem social justa. A primeira questão considera questões de eficiência. Quais meios são apropriados para alcançar um resultado específico, nesse caso, riqueza? A segunda questão encontra-se fora da esfera das chamadas ciências positivas. Ela pergunta se o objetivo que a economia política assume pode ser justificado como objetivo ou não e, em seguida, se os meios que a economia política recomenda podem ser considerados como meios eficientes para fins justos ou não. A seguir, eu apresento uma justificativa a priori para o teste de que aqueles meios recomendados pela economia política são de fato meios eficientes para fins justos. Eu começo descrevendo os meios recomendados pela economia política e explico as razões sistemáticas pelas quais a produção de riqueza, ao adotá-los, é maior que a produzida ao se escolher em quaisquer outros meios. Uma vez que minha tarefa principal é demonstrar a justiça desses meios de produzir riqueza, minha descrição e explicação da eficiência econômica será breve. A economia política começa com o reconhecimento da escassez. É apenas porque não vivemos no Jardim do Éden que não nos preocupamos com o problema da eficiência econômica. Segundo, a economia política, os meios mais eficientes de aliviar se não superar a escassez é a instituição da propriedade privada. As regras que subjazem essa instituição foram corretamente identificadas na sua maioria por John Locke. Elas são as seguintes. Cada pessoa possui seu próprio corpo, bem como todos os bens escassos que ela coloca em uso com a ajuda de seu corpo antes que qualquer pessoa o faça. Essa propriedade implica o direito de empregar esses bens escassos de qualquer maneira que se considere adequado, conquanto que ao fazê-lo não se agrida a propriedade de outrem, isto é, conquanto que não se altere, sem ser convidado, a integridade física da propriedade de terceiros ou se limite o controle de terceiros sobre ela sem o consentimento destes. Particularmente, uma vez que um bem tenha sido apropriado ou ocupado, ao misturá-lo com seu trabalho, a frase de Locke, então a propriedade sobre ele só pode ser adquirida por meio de uma transferência contratual do título de propriedade de um proprietário anterior para um posterior. A razão pela qual essa instituição leva a maior produção de riqueza possível é bem clara. Qualquer desvio desse conjunto de regras implica, por definição, uma redistribuição de títulos de propriedade, e logo de renda, dos usuários produtores, e logo contratantes, de bens para não usuários produtores e não contratantes de bens. Como consequência, qualquer desvio implica que haveria relativamente menos apropriação original de recursos, cuja escassez seja percebida. Habrá menos produção de novos bens, menos manutenção de bens existentes e menos contratos mutualmente benéficos e comércio. Isso naturalmente implica um padrão de vida mais baixo em termos de bens e serviços comerciáveis. Além disso, a condição de que apenas o primeiro usuário, e não o posterior, de um bem adquire sua posse, assegura que esforços produtivos serão tão intensos quanto possível, sempre. Ademais, a condição de que apenas a integridade física da propriedade, e não os valores das propriedades, seja protegida, garante que cada proprietário empreenderá os maiores esforços produtores de valor possíveis, isto é, esforços para promover mudanças favoráveis nos valores das propriedades, e prevenir e opor-se a qualquer mudança desfavorável nos valores das propriedades, como podem resultar das ações de terceiros em relação à sua propriedade. Portanto, qualquer desvio dessas regras também sempre implica níveis reduzidos de esforços produtores de valor. Agora, vamos à minha tarefa principal de demonstrar que a instituição da propriedade privada como já caracterizada é justa. Na verdade, que apenas esta instituição é justa, e qualquer desvio dela é não apenas economicamente ineficiente, como também antiética. Primeiro, entretanto, permita-me esclarecer uma similaridade essencial entre o problema defrontando a economia política e aquele defrontando a filosofia política. Uma similaridade que filósofos políticos, na sua ignorância generalizada da ciência econômica, geralmente negligenciam apenas para acabarem infindáveis argumentos ad hoc. O reconhecimento da escassez é não apenas o ponto de partida da economia política, é também o ponto de partida da filosofia política. Obviamente, se houvesse uma superabundância de bens, nenhum problema econômico existiria. Com uma superabundância de bens, tal que meu uso presente deles não reduziria nem meu próprio suprimento futuro, nem o suprimento presente ou futuro deles para qualquer outra pessoa, problemas éticos de certo ou errado, justo ou injusto, não surgiriam também, uma vez que nenhum conflito sobre o uso de tais bens poderiam surgir. Apenas na medida em que bens são escassos é que a ciência econômica e a ética são necessárias. Do mesmo modo como a resposta ao problema da economia política deve ser formulada, em termos de regras restringindo os usos possíveis de recursos, enquanto recursos escassos, a filosofia política também deve responder em termos de direitos de propriedade. Afim de evitar conflitos inescapáveis, ela deve formular um conjunto de regras atribuindo direitos de controle exclusivo sobre bens escassos. Note que mesmo no Jardim do Éden, o corpo de uma pessoa, o espaço ocupado por este corpo e o tempo ainda seriam escassos, e nessa medida, a economia e a filosofia políticas ainda teriam uma tarefa, mesmo que limitada, a cumprir. Agora voltemo-nos à prova concreta de que, das maneiras infinitamente inimagináveis de atribuir direitos de propriedade exclusiva às pessoas, apenas as regras de propriedade privada previamente descritas são realmente justificáveis. Eu apresentarei meu argumento passo a passo. Primeiro, embora a escassez seja uma condição necessária para o surgimento do problema da filosofia política, ela não é suficiente, porque, obviamente, nós podemos ter conflitos em relação ao uso com recursos escassos, com, digamos, um elefante ou um mosquito. Porém, nós não consideraríamos possível resolver esses conflitos por meio de propostas de normas de propriedade. Nesses casos, evitar conflitos é meramente um problema tecnológico e não ético, porquanto, para que se torne um problema ético, é também necessário que os agentes conflitantes sejam capazes, em princípio, de argumentar. De fato, isso é inegavelmente assim, porque nós também estamos ocupados com argumentação aqui. Negar que filosofia política pressupõe argumentação é contraditório, uma vez que a própria negação seria em si mesma um argumento. Apenas com argumentação é que as ideias de validade e verdade surgem, e não apenas a ideia de verdade em assuntos éticos, mas de verdade em geral. Apenas dentro da argumentação é que reivindicações de verdade de qualquer tipo são feitas, e é apenas no curso da argumentação que reivindicações de verdade são decididas. Essa proposição, ao que parece, é ela mesma inegavelmente verdadeira. Não se pode argumentar que não se pode argumentar, e não se pode contestar, saber o que significa fazer uma reivindicação de verdade sem, implicitamente, afirmar que, ao menos, a negação desta proposição é verdadeira. Meu primeiro passo na seguinte cadeia de raciocínio, então, tem sido chamado de o a priori da argumentação por filósofos como Jürgen Habermas e K.O. Appel. Da mesma forma que é inegavelmente verdade que ética requer argumentação, é também inegavelmente verdade que qualquer argumento requer uma pessoa argumentando. Argumentar não consiste de proposições flutuando no ar. É uma atividade. Se, entretanto, além de qualquer coisa que seja dita em seu decurso, a argumentação também uma questão prática, e é a pressuposição de reivindicação de verdade e proposições possivelmente verdadeiras, então se infere que normas intersubjetivamente significativas devem existir, nomeadamente aquelas que fazem de uma ação uma argumentação, as quais devem ter um status cognitivo especial, pois que elas são as pré-condições práticas da verdade. De novo, isso é verdadeiro a priori. De modo que qualquer um, tal qual um empirista positivista e motivista, que negue a possibilidade de uma ética racional e que declarasse a aceitação ou rejeitação de normas como uma questão arbitrária, seria pego invariavelmente em uma contradição prática. Porque, ao contrário do que ele dissesse, ele iria de fato ter de pressupor as normas que subjazem qualquer argumentação como válidas simplesmente para dizer qualquer coisa. Com o seguinte passo, eu perco, de uma vez por todas, a companhia de filósofos como Habermas e Appel. Ainda assim, como ficará claro a seguir, ele está diretamente implicado no passo anterior. Que Habermas e Appel sejam incapazes de dar este passo é, eu digo, devido ao fato de eles também sofrerem, como muitos outros filósofos, de uma completa ignorância da ciência econômica e uma correspondente cegueira em relação ao fato da escassez. O passo é simplesmente esse. Reconhecer que a argumentação é uma forma de ação e que não consiste de sons flutuando no ar implica o reconhecimento do fato de que toda argumentação requer que uma pessoa tenha controle exclusivo sobre o recurso escasso de seu corpo. Enquanto houver argumentação, há reconhecimento mútuo da propriedade privada de cada um sobre o próprio corpo. É esse reconhecimento do controle exclusivo de cada um sobre seu próprio corpo, pressuposto por toda argumentação, que implica a característica única da comunicação verbal que, enquanto pode-se discordar sobre o fato que foi dito, ainda é possível concordar, ao menos, com o fato de que há essa discordância. De novo, esse direito de propriedade sobre o próprio corpo deve dizer-se justificado a priori, pois qualquer um que tente justificar qualquer norma já teria de pressupor o direito exclusivo ao controle sobre seu corpo com uma norma válida, a fim de dizer eu proponho isto e aquilo. Além disso, qualquer um que tente contestar o direito de propriedade sobre seu próprio corpo seria preso em uma contradição prática, uma vez que argumentar dessa maneira já implicaria a aceitação da própria norma que ele está contestando. Ele nem abriria sua boca se estivesse certo. O argumento final estende a ideia de propriedade privada como justificada e justificada a priori do próprio protótipo de um bem escasso, o corpo de uma pessoa aos outros bens. Ele consiste de duas partes. Eu primeiro demonstro que a argumentação e a justificação argumentativa de qualquer coisa pressupõe não apenas o direito de controlar exclusivamente seu corpo, mas também o direito de controlar outros bens escassos, pois se ninguém tivesse o direito de controlar outras coisas exceto o seu próprio corpo, então nós todos deixaríamos de existir. E o problema de justificar normas, bem como todos os outros problemas humanos, simplesmente não existiria. Nós não vivemos apenas de ar, logo, simplesmente em virtude do fato de estarmos vivos, direitos de propriedade sobre outras coisas devem também ser pressupostos como válidos. Ninguém que esteja vivo poderia argumentar outra coisa. A segunda parte do argumento demonstra que apenas a ideia loquiana de estabelecer reivindicação de propriedade por meio de apropriação original é um princípio justo de aquisição de propriedade. A prova emprega um simples argumento ao contrário. Se uma pessoa não adquirisse o direito de controle exclusivo sobre outros bens dados pela natureza do seu próprio trabalho, isto é, se outras pessoas que não tenham usado previamente esses bens tivessem o direito de contestar a reivindicação de propriedade do apropriador original, então isso apenas seria possível se se adquirissem títulos de propriedade não por meio de trabalho, isto é, ao estabelecer algum elo objetivo entre uma pessoa específica e um recurso escasso específico, mas simplesmente por meio de declaração verbal. Tal solução, além do fato óbvio de que nem se qualificaria como uma solução em um sentido puramente técnico, pois não proveria uma base para decidir entre reivindicações declarativas rivais, é incompatível com a já justificada posse de uma pessoa sobre seu próprio corpo, porque se se pudesse de fato apropriar-se de propriedade por decreto, isso implicaria que também seria possível declarar o corpo de outra pessoa como sua propriedade. Entretanto, como vimos, dizer que propriedade é adquirida não por meio de ação de apropriação original, mas por declaração, envolve uma contradição prática. Ninguém pode dizer e declarar nada, ao menos que seu direito de usar seu corpo já seja aceito como válido simplesmente em razão do próprio fato de que, a despeito do que ele diz, é ele e ninguém mais que originalmente apropriou-o como seu instrumento para dizer qualquer coisa. Com isso, minha justificação a priori da instituição da propriedade privada está essencialmente completa. Apenas dois argumentos suplementares são necessários a fim de assinalar porquê e onde todas as outras propostas éticas, deixe-me chamá-las de socialistas, são argumentativamente indefensáveis. Segundo a ética da propriedade privada, recursos escassos que estão sob controle exclusivo de seus proprietários são definidos em termos físicos, e mutatis mutantes, a agressão é definida como uma invasão da integridade física da propriedade de outra pessoa. Como indicado, o efeito econômico dessa condição é de maximizar esforços produtores de valor. Um desvio popular disso é a ideia de definir, em vez disso, agressão como uma invasão do valor ou da integridade psíquica da propriedade de outra pessoa. Essa ideia constitui a base do princípio da diferença de John Rawls, de que todas as desigualdades têm de se esperar que sejam vantagem de todos independentemente de como essas desigualdades tenham surgido. A reivindicação de Robert Nozick de que uma agência de proteção dominante tem o direito de banir competidores independentemente de suas ações concretas e sua reivindicação relacionada de que trocas não produtivas, nas quais uma das partes estaria em melhor situação caso a outra parte não existisse, devem ser declaradas legais, de novo independentemente de se essa troca envolveu ou não qualquer agressão física. Essas propostas são absurdas, bem como indefensáveis. Enquanto toda pessoa tem controle sobre se suas ações causam mudança na integridade física de algo ou não, o controle sobre se suas ações afetam a mudança do valor da propriedade de alguém ou não recaia sobre outras pessoas e suas avaliações. Ter-se-ia de interrogar e chegar a um acordo com a população de todo o mundo para se ter certeza de que suas ações planejadas não alterariam a avaliação de outra pessoa em relação à sua propriedade. Todos estaremos mortos antes que isso pudesse ser concluído. Além disso, a ideia de que o valor da propriedade deve ser protegido é argumentativamente indefensável, pois a fim de ao menos argumentar, deve-se pressupor que ações devem ser permitidas antes de qualquer acordo concreto, porque se não fosse, nem se poderia argumentar isso. Porém, se se pode, então isso apenas é possível por causa de fronteiras objetivas de propriedade, isto é, fronteiras que qualquer pessoa pode reconhecer como tais por si mesma, sem ter de primeiro concordar com mais ninguém quanto a um sistema de valores e avaliações. Hauss e Nozick nem poderiam abrir suas bocas se fosse de outra maneira. O próprio fato, então, de que eles abrem-nas, prova que o que eles dizem é errado. O segundo desvio, igualmente absurdo e indefensável, é este. Em vez de reconhecer a importância vital da distinção antes e depois, ao decidir entre reivindicações conflitantes de propriedade, como faz a ética da propriedade privada, assim assegurando que esforços produtores de valor sejam tão intensos quanto possível, sempre, a reivindicação é feita, em essência, de que prioridade é irrelevante e que retardatários têm direitos de propriedade da mesma forma que os que chegam primeiro. Novamente, com sua crença nos direitos de gerações futuras, precisamente taxas de poupança e coisas do tipo, Hauss pode ser citado como um exemplo. Entretanto, se retardatários tiverem de fato reivindicações legítimas a coisas, então literalmente a ninguém seria permitido fazer qualquer coisa com nada, pois se teria de ter o consentimento prévio de todos os retardatários para fazer qualquer coisa que se quisesse, nem nós, nem nossos antepassados, nem nossa descendência poderiam ter sobrevivido, podem sobreviver ou sobreviveriam caso se seguisse essa regra. Entretanto, para qualquer pessoa, passada, presente ou futura, argumentar algo evidentemente deve ser possível sobreviver antes e agora. Ademais, para fazer somente isso, e mesmo pessoas atrás de um véu da ignorância, Hauss e Anno, teriam de ser capazes de sobreviver. Direitos de propriedade não podem ser concebidos como sendo atemporais e não específicos em relação ao número de pessoas interessadas. Pelo contrário, eles devem ser pensados como tendo origem por meio de ações em pontos específicos do tempo por agentes individuais específicos. Do contrário, seria impossível para alguém dizer algo em um ponto definido do tempo e para outra pessoa ser capaz de responder. Simplesmente dizer, então, que a distinção antes e depois pode ser ignorada, implica uma contradição, uma vez que para ser capaz de dizer isso, deve-se pressupor sua existência como uma unidade de tomada de decisão independente em qualquer ponto do tempo. Logo, eu concluo que qualquer ética socialista é um fracasso completo. Apenas a instituição da propriedade privada, que também assegura a maior produção de riqueza possível, pode ser justificada argumentativamente porque é a própria pré-condição da argumentação. Capítulo 13 – Sobre a justificação última da ética da propriedade privada Ludwig von Mises, em sua obra-prima Ação Humana, apresenta e explica todo o edifício teórico da ciência econômica como implícito no entendimento do significado de ação e dele dedutível, acrescentando algumas assunções gerais e explicitamente introduzidas sobre a realidade empírica em que as ações ocorrem. Mises chama esse conhecimento conceitual o axioma da ação e demonstra em que sentido o significado de ação, a partir do qual a teoria econômica é deduzida, isto é, de valores, fins e meios de escolha, preferência, lucro, perda e custo, deve ser considerado como conhecimento apriorístico que não é derivado da impressões sensoriais, mas da reflexão. Não se vê uma ação, mas apenas se interpretam certos fenômenos físicos como ações. Mais importante, o axioma da ação não pode ser invalidado por qualquer experiência empírica, porque qualquer tentativa de o fazer pressuporia a existência de ação e do conhecimento das categorias da ação da parte do agente. Experimentar algo é, afinal em si, uma ação intencional. Assim, tendo reconstruído a ciência econômica como sendo, em última instância, derivada de uma proposição verdadeira a priori, Mises forneceu uma derradeira fundação filosófica para a economia. Mises chama essa fundação praxeologia, a lógica da ação, de forma a enfatizar o fato de que as suas proposições podem ser definitivamente provadas pelo indisputável axioma da ação e pelas igualmente indisputáveis leis do raciocínio lógico, como os princípios da identidade da contradição. Ou seja, completamente mente independente de qualquer forma de teste empírico, como utilizado, por exemplo, na física. Porém, apesar de sua ideia de praxeologia e da sua edificação de todo um sistema de pensamento praxeológico, o colocar, entre os grandes pensadores da tradição ocidental moderna do racionalismo, na sua procura por fundações sólidas, Mises não pensa ser possível validar outra proposição dessa mesma tradição racionalista, a de que existe também uma fundação lógica para a ética. Segundo Mises, não existe uma derradeira fundação lógica para proposições éticas no mesmo sentido em que existe para proposições econômicas. A ciência econômica pode informar-nos se determinados meios são apropriados para concretizar certos fins. Porém, é impossível para a economia ou para qualquer outra ciência determinar se um certo fim é justo ou injusto. Não existe para ele justificação científica para escolher um fim em detrimento de outro. Em última instância, qual fim é o escolhido é uma decisão arbitrária de um ponto de vista científico e é um assunto de capricho subjetivo, impossível de ser justificado, além do simples fato de ser apreciado ou não por quem o escolhe. Muitos libertários seguiram Mises nesse ponto. Como Mises, estes abandonaram a ideia de uma fundação racional para a ética. Como ele, defendem a proposição econômica de que a ordem libertária de propriedade privada produz o melhor nível de vida que qualquer outro. Que a grande maioria das pessoas prefere um nível de vida superior a um inferior, e logo, que a ordem libertária deveria ser bastante popular. Mas em última análise, como Mises certamente sabia, tais considerações podem apenas convencer alguém do libertarianismo se alguém tiver aceito o objetivo utilitário da maximização da riqueza. Para aqueles que não partilham desse objetivo, o libertarianismo não tem apelo. Assim, em última análise, o libertarianismo funda-se apenas num ato arbitrário de fé. O seguinte capítulo esboça o argumento que demonstra por que essa posição é insustentável, e como a ética lociana da propriedade privada pode ser absolutamente justificada. Com efeito, este argumento suporta a posição justnaturalista do libertarianismo como exposta por outro grande mestre do libertarianismo moderno, Merr e Rothbard. Acima de tudo, o seu A Ética da Liberdade. No entanto, o argumento que estabelece a derradeira justificação da propriedade privada é diferente da tipicamente avançada pela tradição do direito natural. Em vez disso, Mises é a sua ideia de praxeologia e provas praxeológicas que providencie o modelo. Pretendo demonstrar que só a ética libertária de propriedade privada pode ser justificada argumentativamente, dado que esta é uma pressuposição praxeológica do próprio ato de argumentar, e que qualquer outra proposta ética não libertária pode ser revelada como violadora dessa preferência demonstrada. Uma tal proposta pode ser feita, é claro, mas o seu conteúdo proposicional contradiz a ética para a qual seu defensor mostrou preferência em virtude do seu próprio ato de realizar uma proposição, isto é, pelo fato de participar de uma argumentação como tal. Por exemplo, é possível dizer as pessoas são e vão sempre ser indiferentes quanto a fazer coisas, mas esta proposição seria negada pelo próprio ato de argumentar, o que na verdade iria demonstrar preferência subjetiva, de dizer isto em vez de dizer outra coisa ou mesmo de não dizer nada. Da mesma forma, propostas éticas não libertárias são falseadas pela realidade de serem efetivamente propostas. Para chegar a essa conclusão, e para entender propriamente a sua importância e força lógica, são essenciais dois pontos. Primeiro é preciso notar que a questão do que é justo ou injusto, ou mesmo a questão mais geral do que é uma proposição válida ou inválida, só surge na medida em que os seres humanos são capazes de trocas proposicionais, isto é, de argumentação. A questão não surge em relação a uma pedra ou a um peixe, dado que as pedras e os peixes são incapazes de argumentação e de produzirem proposições que reivindiquem validade. Porém, se assim é, e não é possível negá-los sem contradição, já que não se pode argumentar que não é possível argumentar, então qualquer proposta ética, assim como qualquer outra proposição, tende a assumir que é possível de ser validada por meios proposicionais ou argumentativos. Também Mises, na medida em que formula proposições econômicas, tende a assumir o mesmo. Na verdade, ao produzir qualquer proposição pública ou mentalmente, aquele que o faz demonstra sua preferência pelo meio argumentativo para convencer a si ou a outros de algo. Assim, não existe qualquer forma de justificar coisa alguma a não ser por meio de trocas proposicionais e argumentos. No entanto, deve-se considerar a derrota cabal de uma proposta ética o fato de se poder demonstrar que o seu conteúdo é logicamente incompatível com a reivindicação do seu proponente, de que a validade da proposta é verificável por meios argumentativos. Demonstrar essa incompatibilidade seria o equivalente a uma prova de impossibilidade, e uma tal prova constituiria a mais mortífera derrota possível no reino da investigação intelectual. Em segundo lugar, é preciso notar que a argumentação não consiste em proposições flutuando no ar, mas é, ao contrário, uma forma de ação que requer o emprego de meios escassos, e que os meios pelos quais aquele que argumenta demonstra preferência ao empregar o meio argumentativo são os da propriedade privada. Por um lado, ninguém pode possivelmente propor nada, e ninguém pode ficar convencido de qualquer proposição por meios argumentativos se o direito de fazer uso exclusivo do próprio corpo não estiver pressuposto. É este reconhecimento do mútuo controle exclusivo sobre os próprios corpo que explica o caráter distintivo das trocas proposicionais que, embora se possa discordar sobre o que foi dito, é ainda assim possível concordar sobre o fato de haver discordância. É também óbvio que esse direito a depropriedade sobre o próprio corpo tem de ser reconhecido a priori, já que qualquer pessoa que tente justificar qualquer norma teria, de ao fazê-lo, pressupor o controle exclusivo sobre o próprio corpo como norma válida simplesmente para que possa dizer, eu proponho isto e aquilo. Qualquer pessoa que dispute este direito seria apanhada numa contradição performativa, já que argumentar dessa forma pressuporia em si a aceitação da norma que se estaria a disputar. Ademais, seria igualmente impossível sustentar uma argumentação e confiar na força proposicional dos argumentos se não fosse permitido apropriar, além do próprio corpo, outros meios escassos, ao dar-lhes uso antes de qualquer outro potencial apropriador. E se tais meios, bem como os direitos de controle exclusivo sobre eles, não estivessem definidos em termos físicos objetivos, porque se ninguém tivesse o direito de controlar nada, a não ser o seu próprio corpo, a vida humana não seria possível e o problema de justificar normas simplesmente não existiria. Assim, em virtude do fato de se estar vivo, direitos de propriedade sobre outros recursos escassos têm de ser pressupostos como válidos. Ninguém vivo pode argumentar o contrário. Além disso, se uma pessoa não adquirisse o direito de controle exclusivo sobre esses recursos por apropriação original, isto é, pelo estabelecimento de um vínculo objetivo entre uma pessoa particular e um particular recurso antes que qualquer outra pessoa o tenha feito, mas se, ao invés disso, fosse assumido que os retardatários tivessem reivindicação de propriedade sobre os recursos, então ninguém teria permissão para fazer, seja o que fosse, porque se teria de ter o consentimento de todos os retardatários antes de se fazer o que se quisesse. Nem nós, nem nossos antepassados, nem os nossos descendentes poderiam poder ou poderão sobreviver se tal regra fosse obedecida. Para que uma pessoa, passada, presente ou futura, possa argumentar alguma coisa, é necessário que possa sobreviver, e para poder fazê-lo, os direitos de propriedade não podem ser concebidos como intemporais e não específicos em relação ao número de pessoas envolvidas. Pelo contrário, os direitos de propriedade têm de ser pensados como tendo origem em ações de indivíduos específicos em pontos definidos no tempo. De outra forma, seria impossível dizer algo primeiro num determinado momento e ouvir depois uma resposta. Dizer simplesmente que a regra de apropriação original do libertarianismo pode ser ignorada ou é injustificada implica uma contradição, já que a capacidade de o dizer pressupõe a própria existência como uma unidade independente tomadora de decisão num determinado ponto do tempo. Finalmente, agir e argumentar também seria impossível se os bens adquiridos através de apropriação original não fossem definidos em termos físicos objetivos, e se, correspondentemente, a agressão não fosse definida como uma invasão da integridade física da propriedade alheia, mas sim em termos de valores subjetivos. Embora cada gente tenha controle sobre se as suas ações alteram a integridade física da propriedade alheia, o controle sobre se as próprias ações afetam o valor da propriedade alheia está dependente do julgamento de outras pessoas. Seria necessário interrogar e chegar num acordo com toda a população mundial para ter a certeza de que as nossas ações não alterariam as avaliações subjetivas de outra pessoa em relação à sua propriedade. Certamente, toda a população mundial estaria morta antes que esse inquérito estivesse concluído. Além disso, a ideia de que o valor de uma propriedade deve ser legalmente protegido é argumentativamente indefensável, dado que até para argumentar desta forma tem de ser pressupostos que as ações são permitidas antes de qualquer acordo. Se não fossem, não seria possível sequer formular esta proposição. Mas se são permitidas, porém, isto é possível apenas porque existem fronteiras objetivas de propriedades, ou seja, fronteiras que qualquer pessoa pode reconhecer por si mesma sem ter de, primeiro, concordar com outra pessoa sobre um sistema de valores. Estar vivo e formular proposições demonstra que qualquer ética, excético, ética libertária de apropriação original é inválida. Se assim não fosse, e retardatários pudessem reivindicar legitimamente a propriedade sobre as coisas, ou se a propriedade fosse definida em termos subjetivos, ninguém poderia concebivelmente sobreviver com uma unidade tomadora de decisão fisicamente independente em qualquer ponto no tempo. Assim, ninguém poderia jamais realizar qualquer proposição com reivindicação de validade. Isso conclui a minha justificação apriorística da ética da propriedade privada. Alguns comentários sobre um tópico mencionado anteriormente, a relação dessa prova praxeológica do libertarianismo com as posições utilitarista e justnaturalista, deverão completar a discussão. Sobre a posição utilitarista, a prova contém a sua derradeira refutação. Ela demonstra que, para propor a posição utilitarista direito de uso exclusivo sobre o próprio corpo e sobre bens originalmente apropriados, têm de ser pressupostos como válidos. Mais especificamente em relação ao aspecto consequencialista do libertarianismo, a prova mostra sua impossibilidade praxeológica. A atribuição de direitos de controle exclusivo não pode estar dependente de certos resultados. Seria impossível agir e propor alguma coisa a menos que direitos de propriedade privada existissem previamente. Uma ética consequencialista é, pois, um absurdo praxeológico. Uma ética tem, pelo contrário, de ser apriorística, ou instantânea de forma a tornar possível agir no presente e propor algo ao invés de suspender a ação até mais tarde. Ninguém que advogue uma ética de esperar pelo resultado estaria vivo para dizer, seja o que fosse se levasse os seus conselhos a sério. Ademais, na medida em que os proponentes do utilitarismo ainda existem, eles demonstram através das suas ações que a sua doutrina consequencialista é e tem de ser reconhecida como falsa. Agir e argumentar requerem direitos de propriedade privada agora, e não é possível esperar que sejam designados posteriormente. Em relação à posição do direito natural, a prova praxeológica, em geral concordante com ela, na medida em que apõem a possibilidade de uma ética racional e em total acordo com as conclusões chegadas dentro desta tradição, especificamente por Merle e Rothbard, tem pelo menos duas vantagens distintivas. Em primeiro lugar, tem havido uma disputa comum com a posição justnaturalista, mesmo da parte de observadores simpatizantes, de que o conceito de natureza humana é demasiado difuso para permitir a dedução de um determinado grupo de regras de conduta. A abordagem praxeológica resolve esse problema ao reconhecer que não é o vasto conceito de natureza humana, mas sim o conceito mais definido de argumentação que tem de servir como ponto de partida à dedução de uma ética. Além disso, existe uma justificação priorística para tal escolha na medida em que o problema de verdadeiro e falso, de certo e errado, não surge independentemente de trocas proposicionais. Ninguém, assim, pode concebivelmente desafiar esse ponto de partida sem se contradizer. Finalmente, é a argumentação que requer o reconhecimento da propriedade privada. Por isso, um desafio argumentativo da validade de uma ética de propriedade privada é praxeologicamente impossível. Em segundo lugar, existe um vazio lógico entre enunciados de ser e dever ser que os proponentes do direito natural falharam em ligar, exceto para desenvolver certos pontos críticos gerais em relação à derradeira validade da dicotomia fato-valor. Aqui, a prova praxeológica do libertarianismo tem a vantagem de oferecer uma justificação da propriedade privada livre de julgamentos de valor. A prova praxeológica permanece inteiramente no domínio do ser, sem nunca derivar proposições do mundo normativo a partir de proposições factuais. A estrutura do argumento é a seguinte. A. Uma justificação é uma justificação proposicional. Afirmação factual, a priori, verdadeira. B. A argumentação pressupõe propriedade sobre o próprio corpo e o princípio da apropriação original. Afirmação factual, a priori, verdadeira. E C. Logo, nenhum desvio dessa ética pode ser argumentativamente justificado. Afirmação factual, a priori, verdadeira. A prova também oferece a chave para compreender a natureza da dicotomia fato-valor. Afirmações de dever ser não podem ser derivadas de afirmações de ser. Elas pertencem a diferentes domínios lógicos. É também claro, no entanto, que ninguém pode sequer afirmar que existem fatores e valores se nenhuma troca proposicional existe, e que essa prática argumentativa, por sua vez, pressupõe a aceitação da ética da propriedade privada como válida. Em outras palavras, a cognição e a procura pela verdade, enquanto tais, têm uma fundação normativa, e essa fundação em que a cognição e a verdade assentam é o reconhecimento de direitos de propriedade. Capítulo 14 – O Racionalismo Austríaco na Era do Declínio do Positivismo 1 – Racionalismo e Relativismo nas Ciências Naturais e Sociais O racionalismo filosófico afirma que o homem é capaz de reconhecer fundamentos e princípios últimos do conhecimento. Reconhece que todo conhecimento que deve ser pressuposto na medida em que se argumente acerca de qualquer afirmação, e que dessa forma não pode ser significativamente contestado por ser a pré-condição da dúvida significativa, é definitivamente justificado e válido a priori. A lei da contradição é um exemplo. Além disso, o racionalismo filosófico afirma que, baseado no reconhecimento de tais verdades últimas, o homem é capaz de realizar progresso científico sistemático. O relativismo nega a existência de fundamentos absolutos do conhecimento e a possibilidade do progresso científico. Parece haver pouca ou nenhuma evidência em favor do relativismo nas ciências naturais. É inegável que a história das ciências naturais tem sido do progresso contínuo e que o homem tem logrado sobre a natureza domínio que ultrapassou de longe o de eras passadas. Além disso, disciplinas tais como lógica proposicional, aritmética, geometria euclidiana, mecânica racional, mecânica clássica sem a gravitação e cronometria, todas que têm sido denominadas de protofísica, fornecem exemplos perfeitos da ideia racionalista de conhecimento definitivo. A lógica e a protofísica devem ser pressupostas, se se quiser dizer qualquer coisa, ou se se pretende fazer qualquer medição empírica do espaço, do tempo ou da matéria, e dessa maneira não podem ser invalidadas por nenhuma mensuração ou experiência humana. Não se pode dizer, por exemplo, que a geometria euclidiana foi falseada pela teoria da relatividade, porque a fundação da teoria da relatividade pressupõe a validade da geometria euclidiana na construção dos instrumentos de medição. Pelo contrário, em plena conformidade com as afirmações do racionalismo, parece que é precisamente o status da lógica e da protofísica como teorias absolutamente justificadas a priori que torna o progresso em ciências naturais empíricas sistematicamente possível. Essa visão sobre as ciências naturais e seu desenvolvimento foi alvo de críticas na esteira do muito celebrado livro de Thomas Kuhn, The Extrudeary of Accentive Revolution. Em análises detalhadas de episódios centrais na história das ciências naturais empíricas, Kuhn contestou a visão de que o progresso do desenvolvimento científico pudesse ser descrito como um avanço gradual em direção à verdade através de séries de conjecturas hipotéticas, experimentos cruciais e eliminação de teorias experimentalmente falseadas, com cada geração futura conhecendo mais que a anterior. Em vez disso, de acordo com Kuhn, esse tem sido um processo não cumulativo e não teológico. Distintos paradigmas e visões de essência da natureza se seguem e se suplantam umas após as outras, como ortodoxias temporais, com cada paradigma sendo não refutável pela experiência ou imune a esta, e sendo os paradigmas diferentes e incomensuráveis entre si. Trocas de paradigmas não foram motivadas por experiências incontrovertidas, mas se assemelham a conversões religiosas. Paradigmas velhos morriam conforme os cientistas seus promotores morriam. Novos estudiosos tomavam seus lugares à medida que cresciam novas gerações de cientistas, infectados por febre de conversão, com cada geração ganhando novo conhecimento a partir da adoção de um novo credo, tanto quanto perdendo o antigo conhecimento ao abandonar os paradigmas das gerações passadas. O trabalho de Kuhn, então, clama por uma revisão de interpretação racionalista das ciências naturais e estabelece uma defesa para o relativismo. Enquanto Kuhn está inclinado a pensar que sim, e enquanto outros, mais notavelmente Paul, Freyham Band, tenham até mesmo radicalizado as inspirações relativistas de Kuhn a um anarquismo metodológico com um grito de guerra a tudo vale, pode haver alguma dúvida, se Kuhn, Freyard, ou qualquer outra pessoa tenha mesmo convencido, de forma bem sucedida o público geral, de fora da torre de marfim acadêmica, a aceitar o modelo relativista das ciências naturais? Agora, como antes, o público geral está convencido das visões do racionalismo e justamente. Isso não é dizer que não exista alguma verdade parcial nas frequentemente fascinantes investigações de Kuhn e Feinberg. Certamente é verdade e digno de nota que perdas de conhecimento podem ocorrer mesmo nas ciências naturais, e que é, portanto, proveitoso estudar não apenas as publicações mais recentes em certa área, mas também os escritos de autores antigos e esquecidos. Também é verdade que motivos tais como poder, prestígio, renda, animosidade e amizade não se tornam inoperantes uma vez que as pessoas se voltam para o estudo da natureza. Quem, por exemplo, está pronto para abandonar uma teoria para cujo desenvolvimento se dedicou a vida inteira de trabalho, só porque o mundo ao redor está cada vez mais desertando para um outro paradigma incompatível? De certo, enquanto economista pode-se ir além e admitir a possibilidade de regressão científica, um processo de consumo de capital, seguido por mais baixos padrões de vida, uma população reduzida, uma desintegração do mercado e da divisão de trabalho, como tem repetidamente ocorrido na história da humanidade, inevitavelmente resultaria num decréscimo do conhecimento do homem acerca da natureza. No entanto, mesmo quando tudo isso é dito, as afirmações do racionalismo não são minimamente afetadas, pois o relativismo de Kuhn e Feinband com certeza não pode se estender à lógica e à protofísica. Se se pretende fazer uma proposição significativa ou qualquer medição, não vale tudo, tais disciplinas que incidentalmente permaneceram em grande medida fora do escopo das considerações de Kuhn e Feinband são absolutamente indispensáveis para qualquer ciência natural empírica, e não meramente paradigmas irrefutáveis suscetíveis de substituição por outros incomensuráveis. Porém, uma vez que isso é reconhecido e uma vez que é entendido que é a feitura de proposições, a contagem, a construção de instrumentos de medição e a mensuração, tudo o que torna possíveis as ciências naturais empíricas, são atividades propositadas. Faça imediatamente claro que os paradigmas das ciências naturais devem ser concebidos como meios para alcançar um fim humano universal, indispensável, e que eles devem ser comensuráveis com respeito à sua eficiência de atingir esse fim. A impressão relativista do desenvolvimento das ciências naturais empíricas que Kuhn e Feinband tentam transmitir pode ser traçada até o fato de que ambos compreendem mal as teorias científicas como meros sistemas de proposições verbais e ignoram sistematicamente sua fundação na realidade da ação. Somente se alguém considera teorias como sendo completamente separadas da ação é que não só qualquer teoria se torna imune, como também duas teorias civais cujos respectivos termos não possam ser reduzidos e definidos em termos uma da outra, devem então parecer completamente incomensuráveis, de modo a excluir qualquer escolha racional entre eles. Entretanto, isso não afeta a refutabilidade de nenhuma teoria, nem a comensurabilidade de paradigmas rivais, no nível inteiramente diferente do aplicá-las na realidade da ação, de usá-las como instrumento para a realização de um propósito prático. No nível de meras palavras, paradigmas podem ser irrefutáveis e incomensuráveis, mas, na prática, eles jamais podem ser. De fato, não se poderia sequer alegar que qualquer paradigma era irrefutável ou quaisquer dois paradigmas foram incomensuráveis. E em que aspecto eram? A menos que se pressuponha um pano de fundo categórico comum que possa servir como a base para essa avaliação ou comparação. É essa refutabilidade e comensurabilidade prática dos paradigmas das ciências naturais empíricas que explica a possibilidade de progresso tecnológico, ao ignorar sistematicamente o fato de que teorias e observações teoreticamente interpretadas são aquelas de um agente, construídas e feitas para se agir com sucesso com inferior rebond, privaram-se do próprio critério contra o qual todo conhecimento concernante à natureza é testado e comensurado continuamente. O critério de atingir com sucesso um objetivo definido aplicando o conhecimento numa dada situação ou falhar ao fazê-lo, sem o critério do sucesso instrumental, o relativismo seria inescapável. Porém, em cada uma das nossas ações frente à natureza, nós confirmamos a afirmação do racionalismo de que se pode identificar uma gama de aplicações para algum saber teórico e testá-lo por seu sucesso dentro dessa gama. E por isso, teorias civais devem ser consideradas comensuráveis no que diz respeito a tais campos de aplicação e sucesso. Nenhuma situação é concebível na qual seria racional abrir mão de um instrumento intelectual que uma vez se provou bem-sucedido numa gama de aplicações se não houver disponível um instrumento melhor. Mesmo que uma ferramenta superior seja disponível, por exemplo, uma teoria ou paradigma que permite atingir um objetivo que não poderia ser atingido com igual sucesso pela aplicação de outra teoria incompatível seria irracional para um agente não adotá-lo. Para deixar claro, esse comportamento irracional é empiricamente possível. Todavia, quem quer que o escolha terá de pagar um preço por agir assim? Ele se privaria da habilidade de atingir objetivos que, de outro modo, ele alcançaria, isolado de todos os contextos sociais que podem oferecer outras razões sociopsicológicas para não adotá-lo. Sozinho, perante a natureza, ninguém capaz de distinguir entre ação bem-sucedida e mal-sucedida iria querer pagar esse preço. É isso que explica a inadmissibilidade de uma visão relativista das ciências naturais e a possibilidade do efetivamente observável progresso contínuo, às vezes, por razões sociopsicológicas um pouco errático, do domínio do homem sobre a natureza que Kuhn e Firenband declarariam inexistente, embora pareça estar o tempo todo lhes encarando as faces. A situação é muito diferente se se volta das ciências naturais para sociais. Aqui, as reivindicações do racionalismo parecem encontrar bem menos suporte e o relativismo ganhou amplíssima aceitação pública. Na dianteira dos indicadores citados em apoio ao relativismo, está a observação de que não há nada no desenvolvimento das ciências sociais semelhantes ao progresso que tem sido obtido nas ciências naturais. Enquanto nossos poderes preditivos e controle instrumental sobre a natureza tenham aumentado dramaticamente desde os tempos de Platão e Aristóteles, o desenvolvimento das ciências sociais empíricas têm se caracterizado por uma imobilização. A despeito da disponibilidade de todo tipo de aparelhos técnicos, como computadores de alta velocidade, parece que não estamos numa posição melhor hoje em dia de prever eventos sociais ou de trazer planejadamente a uma tona mudança social do que esteve Platão ou Aristóteles em seus dias. Pode-se notar que mesmo se a validade dessa observação for admitida, a conclusão relativista para a qual isso alegadamente conduz não se segue dela diretamente. Isso somente se segue se for pressuposto que o critério para o progresso nas ciências sociais é de fato idêntico ao das ciências naturais. Os proponentes do relativismo social tomam a isso como garantido, porém não é de modo algum óbvio porque isso deveria ser assim. Pelo contrário, nas ciências naturais, o objetivo do conhecimento, a natureza e o sujeito do conhecimento, o agente, são entidades separadas, distintas. Nas ciências sociais, por outro lado, os objetos de conhecimento e pesquisa são eles mesmos, conhecedores e pesquisadores. À luz dessa diferença categórica, pode ser tudo exceto claro, porque a metodologia apropriada para as ciências naturais e sociais poderia ser uma só e a mesma. De fato, é inteiramente esperado que, quando se trata de prever provisões ou controlar instrumentalmente controladores de instrumentos, não pode haver qualquer progresso sistemático do tipo observado nas ciências naturais. Além disso, apontam comumente os proponentes do relativismo, aparentemente não existe um análogo nas ciências sociais para o papel desempenhado pela lógica e pela protofísica, enquanto fundações apriorísticas das ciências naturais empíricas. A afirmação racionalista, associada em particular à tradição do direito natural de que esse análogo é fornecido pela economia e pela ética, foi esquecida e desapareceu da consciência pública ou foi descartada. A economia, afirma-se, é uma ciência empírica muito parecida com a física, com o objetivo de produzir conhecimento preditivo, mas, diferentemente da física, ela falha em entregar os bens prometidos. Quanto à observação de que existem tanto sociedades prósperas quanto pobres, o que pareceria, afinal de contas, dar espaço para explicações econômicas, embora não para explicações dos tipos oferecidas pela física, os proponentes do relativismo social alegam que essas diferenças não possuem razões econômicas, mas são devidas a diferentes graus de conhecimento tecnológico. Sociedades ricas são ricas por causa do seu avanço estado de tecnologia. A pobreza é devida a uma falta de know-how natural científico. Duas objeções a essa visão parecem óbvias. A descrição dos fatos é falsa. Não mandam às sociedades subdesenvolvidas seus futuros cientistas e engenheiros, em grande número, para a universidade de países desenvolvidos. Não tem, então, essas sociedades pobres acesso ao mesmo conhecimento que as ricas após o retorno daqueles? Ainda mais importante, know-how tecnológico só pode ter um impacto material caso seja utilizado. No entanto, para fazê-lo deve haver poupança e investimento. Não é a disponibilidade de conhecimento técnico e científico que impõe limites à prosperidade da sociedade. Antes é a quantidade de poupança e investimento que impõe limites à exploração de conhecimento efetivamente disponível e ao progresso científico, na medida em que atividades de pesquisa também devem se apoiar em fundos poupados. Por isso, ao contrário das visões relativistas, a economia parece ter algo a ver com prosperidade e pobreza, afinal de contas. Tampouco a ética, afirma-se, oferece suporte para tudo exceto para o relativismo, pois o fato das contínuas e, ao que parece, se inextinguíveis diferenças de opinião no campo da política contemporânea não prova conclusivamente o relativismo ético? A antropologia social, os estudos de sociedades como os insulares Fidish ou os nativos da Nova Guiné, por exemplo, não adiciona ainda mais evidências em favor de conclusões relativistas? Existem instituições como o canibalismo ou a escravidão, cuja defesa em um relativista, pode estar duramente pressionado a fazer? No entanto, de acordo com os relativistas éticos, considerar essas práticas como evidências em contrário é o resultado de uma má compreensão. O problema com essas instituições não é que elas invalidam o relativismo, mas que sociedades que as adotam estão ainda sob o feitiço do racionalismo social, isto é, eles ainda acreditam de maneira errônea em uma ética absolutamente fundada. O relativismo ético, alegam seus proponentes, descarta práticas intolerantes como essas e implica um pluralismo de valores. E é ele mesmo outra ideologia sem fundamento, e não existe nenhuma razão convincente para adotá-lo em lugar de outra ideologia. Apenas se razões válidas a priori pudessem ser dadas para adotar o pluralismo, é que este poderia se dizer salvaguardar a tolerância, e que poderia o canibalismo e a escravidão serem excluídos de entre as práticas sociais aceitáveis. 2. O Positivismo e a Destruição Relativisma da Ética e da Economia Nenhuma outra doutrina filosófica nos tempos modernos contribuiu mais para a propagação do relativismo do que o positivismo. Radicada na tradição do empirismo clássico de Locke e Rumi, emergiu primeiro em Viena, por volta da virada do século, e então se estabeleceu, em particular como consequência da imigração de seus líderes intelectuais para os Estados Unidos durante a década de 1930, como credo filosófico dominante do mundo ocidental. Embora os dogmas básicos do positivismo equivalham a uma negação das afirmações do racionalismo enquanto aplicadas às ciências naturais, bem como às sociais, seu impacto foi especialmente forte nestas últimas. Para deixar claro, não pode haver dúvidas de que mesmo as ciências naturais, em especial a lógica e a protofísica, sofreram pela influência do positivismo. Contudo, por razões já mencionadas, sabotar o racionalismo nesse campo seria extremamente difícil. Adotar um ponto de vista relativista equivaleria, em última análise, a abandonar os meios intelectuais para o próprio manejo bem-sucedido na natureza, e ninguém capaz de discernir sucesso e malogro tem um interesse sistemático em pagar esse preço. Nas ciências sociais, as coisas são diferentes. Conquanto até agora a defesa puramente intelectual do relativismo social dificilmente apareceu melhor fundada do que para as ciências naturais, e embora eu o demonstre em seguida ser totalmente sem base, advogar e adotar o relativismo nas ciências sociais não é autorrefutável no mesmo sentido que é ou é nas ciências naturais. Se se negasse a existência de leis absolutas da economia e ou da ética e a possibilidade de progresso social, um preço teria de ser pago também. No entanto, o preço não necessariamente teria que ser pago de modo direto e nem ser suportado invariavelmente na íntegra por quem quer que o adote e haja conforme essa visão. Antes, aquele que a adotou poderia externalizar os custos da sua visão sobre os outros. Por isso, na medida em que o relativismo pode servir como meio para aumentar o próprio bem-estar, a expensas do bem-estar de outrem, indivíduos podem ter um interesse em advogar o relativismo social. É isso que explica por que a influência do positivismo se fez sentir principalmente nas ciências sociais. Tendo isso sido pretendido pelos positivistas ou não, sua mensagem filosófica foi rapidamente reconhecida pelos poderosos como uma arma ideológica poderosa na busca do seu próprio objetivo de aumentar seu controle sobre os outros e de enriquecer-se à custa dos outros. Em consequência, pródigo suporte foi concedido ao movimento positivista, e este movimento retornou o favor destruindo em particular a economia e a ética como os bastiões tradicionais do racionalismo social e erradicando da consciência pública um vasto corpo de conhecimento que uma vez constituiu uma parte aparentemente permanente da herança da civilização e do pensamento ocidental. O primeiro e mais fundamental dogma do positivismo é este. O conhecimento concerne a realidade ou conhecimento empírico deve ser verificável ou, pelo menos, falseável pela experiência. Que nada que é conhecido pela experiência poderia tê-lo sido, de outra forma, ou colocado de outra maneira. Que nada cerca da realidade pode-se saber o verdadeiro a priori. Que todas as proposições verdadeiras a priori são afirmações analíticas, que não possuem nenhum conteúdo factual, mas são verdadeiras por convenção, representando informação meramente tautológica sobre o uso de símbolos e suas regras de transformação. Que todas as proposições são ou empíricas ou analíticas, não podem legitimamente conter nenhuma reivindicação de verdade, mas devem ser consideradas como meras expressões de emoções, dizendo de fato, não mais que wow ou gah. O segundo dogma do positivismo formula a extensão, ou melhor, a aplicação do primeiro ao problema da elucidação científica. Segundo o positivismo, explicar um fenômeno real é formular uma proposição do tipo se A, então B. Ou caso as variáveis permitirem medição quantitativa, se ocorre aumento ou diminuição em A, então ocorre aumento ou diminuição em B. Enquanto a afirmação referente à realidade, isto é, com A e B sendo fenômenos reais, sua validade nunca pode se estabelecer com certeza ao examinar a proposição sozinha ou qualquer outra proposição da qual aquela em questão poderia ser logicamente deduzida, mas permanecerá sempre hipotética, independente do resultado de experiências futuras, o qual não pode ser conhecido antecipadamente. Caso a experiência confirme a explicação hipotética, isto é, caso se observe uma instância em que B de fato se segue de A, como previsto, isso não provaria que a hipótese é verdadeira, já que A e B são termos gerais, abstratos, universais em oposição a nomes próprios, que se referem a fenômenos ou eventos dos quais existe, ou pelo menos em princípio pode existir, um número indefinido de instâncias, e por isso experiências posteriores ainda poderiam falseá-la. E se uma experiência falseou uma hipótese, isto é, se se observou uma instância de A de que B não seguiu, isso tampouco seria decisivo, pois ainda seria possível que os fenômenos hipoteticamente relatados estivessem de fato conectados, e que alguma outra circunstância ou variável previamente negligenciada e não controlada tenha simplesmente impedido a relação hipotética de ser realmente observada. Um falseamento provaria apenas que a hipótese particular sobre investigação não estava completamente correta da maneira como se apresentava e precisa de algum refinamento, alguma especificação de variáveis adicionais que se teriam de controlar para que o cientista seja capaz de observar a suposta relação entre A e B. No entanto, uma falsificação jamais provaria de uma vez por todas que não existe uma relação entre determinados fenômenos. Por fim, o positivismo afirma que esses dois dogmas relacionados aplicam-se universalmente a todos os campos do saber. A tese da unidade da ciência não existe nenhum conhecimento a priori da natureza nem da realidade social das ações e conhecimentos humanos, e a estrutura das explicações científicas é a mesma independentemente do objeto. Assumindo aqui que essa doutrina esteja correta, é fácil reconhecer suas implicações relativistas. A ética não é uma disciplina cognitiva. Qualquer proposição normativa é tão bem fundada, ou melhor, infundada, quanto qualquer outra. Mas então o que há de errado com todo mundo tentando impor o que quer sobre os outros? Certamente nada. Tudo é permitido. A ética é reduzida à pergunta. O que eu posso fazer e me safar? Que mensagem melhor poderia existir para aqueles do poder? Para o rei canibal? Para o dono de escravos? Ou para os titulares de cargos do governo? É precisamente o que eles querem ouvir. A força é e faz o direito. De maneira semelhante, eles devem ficar surpresos quanto à mensagem do positivismo com respeito a ciências positivas. Nas ciências naturais, a doutrina positivista é relativamente inofensiva. Disciplinas tais como a lógica e a protofísica, cujas proposições são geralmente consideradas verdadeiras, a priori, não falseáveis pela experiência, são interpretadas por positivistas como contendo nenhum conhecimento real, como formalismos empricamente vazios. Essa visão ajudou a legitimar e promover a degeneração de partes da lógica e da matemática em jogos simbólicos sem significado, de que o público geral permaneceu amplamente ignorante devido à natureza misteriosa do assunto. Mas isso não mudou, e nem poderia, o fato de que pelo menos algumas proposições da lógica e da matemática são empregadas como a própria base das ciências naturais empíricas, e por isso são, de fato, tratadas como se contivessem informação empírica, ainda que não do tipo hipotético. Também não há muito prejuízo na visão positivista das ciências naturais empíricas, como a física. Sua metodologia, conforme a qual não se pode nunca determinar se existe ou não qualquer relação hipotética entre duas ou mais variáveis, oferece a possibilidade de poder se apegar a uma hipótese independentemente de todas as experiências aparentemente falseadoras, pois sempre se pode culpar uma variável anteriormente negligenciada pelas próprias falhas preditivas. No entanto, como explicado acima, ninguém tentando produzir algum evento físico iria sistematicamente preferir encontrar desculpas por não alcançar esse objetivo em lugar de realmente alcançá-lo, porque ele teria de pagar sozinho o preço dessa teimosia. No domínio das ciências sociais, porém, onde os custos das ações de alguém podem ser externalizados sobre o trem, essa possibilidade de imunizar a hipótese contra falseamento oferece agradáveis oportunidades para aqueles no poder. Considere algumas proposições econômicas típicas. Sempre que uma troca não for voluntária, mas coercitiva, como assaltos em estradas ou impostos, uma das partes lucrará à custa da outra. Ou, sempre que se impuserem leis de salário mínimo que exigirem que as taxas de salário sejam maiores que as existentes no mercado, ocorrerá desemprego involuntário. Ou, sempre que a quantidade de dinheiro for aumentada enquanto a demanda por ele permanece a mesma, o poder aquisitivo da moeda diminuirá. Ou, será ótima a oferta de dinheiro quando qualquer aumento nessa oferta não puder elevar o padrão geral de vida, embora possa ter efeitos redistributivos. Ou, propriedade coletiva de todos os fatores de produção torna impossível a contabilidade de custos, e desse modo leva a uma produção inferior em termos de avaliações dos consumidores. Ou, a tributação da renda de produtores eleva sua taxa efetiva de preferência temporal, e assim acarreta uma produção menor de bens. Aparentemente, essas proposições contêm conhecimento acerca da realidade, todavia não parecem ser falseáveis, mas verdadeiras por definição. No entanto, de acordo com o positivismo, isso não pode ser assim. Na medida em que reivindicam ser afirmações empiricamente significativas, elas devem ser hipóteses sujeitas à confirmação ou falseamento empírico. Pode-se formular o exato oposto das mencionadas proposições, sem desse modo afirmar nada que pudesse ser reconhecido desde o início, a priori como falso e sem sentido. A experiência teria que decidir a questão. Assim, assumindo a doutrina positivista, o ladrão de estrada, o cobrador de impostos, o sindicalista, ou a comissão de diretores do Federal Reserve, agiriam legitimamente de um ponto de vista científico, ao afirmar que a tributação beneficia o tributado e aumenta a produção. Leis de salário mínimo aumentam o emprego e a criação do papel moeda gera prosperidade geral. Como um bom positivista, ter-se-ia que admitir que essas também são meramente hipóteses. Com os efeitos previstos sendo benevolentes, porém, certamente, elas devem entrar em vigor e ser experimentadas. Afinal de contas, não se devem fechar os olhos para a experiência nova, e deve-se sempre estar disposto para reagir de maneira flexível e com mente aberta, dependendo do resultado de tal experiência. Contudo, se o resultado não sai como suposto, e o assaltado e o tributado não parecerem se beneficiar, o emprego de fato se reduzir ou suceder em ciclos econômicos em vez de prosperidade geral, a possibilidade de imunizar a hipótese torna-se real, uma opinião quase irresistivelmente tentadora. Então, por que iriam o ladrão, o cobrador de impostos ou os diretores do Federal Reserve não quererem continuamente minimizar todas as experiências aparentemente falseadoras como meramente acidentais? Contanto que eles pudessem lucrar pessoalmente ao conduzir seus assaltos, sua taxação ou seu experimento de criação de dinheiro? Por que eles não iriam querer interpretar todos os aparentemente falseamentos como experiências que foram produzidas por alguma circunstância infelizmente negligenciada e que desapareceria e se tornaria seu exato oposto, revelando a verdadeira relação entre impostos, leis de salário mínimo e criação de dinheiro com prosperidade, uma vez que essas circunstâncias fossem controladas? De fato, qualquer que seja a evidência empírica que se apresente contra essas hipóteses, tão logo se adote o positivismo e rejeite-se como mal concebida a ideia de formular uma defesa baseada em princípios contra elas ou em seu favor, a defesa do ladrão ou do cobrador de impostos está segura contra a crítica decisiva, porque qualquer falha pode ser atribuída a uma ainda incontrolada variável interventora. Nem mesmo um experimento mais perfeitamente controlado poderia mudar essa situação, pois nunca seria possível controlar todas as variáveis que, concebivelmente, podem ter uma influência sobre a variável a ser explicada, ou o resultado a ser produzido. Na prática, isso envolveria controlar literalmente todo o universo e, em tese, ninguém sabe sequer o quais são todas as variáveis que constituem o universo. Não importam quais as acusações levantadas contra o ladrão, o tributador ou a comissão de diretores do Federal Reserve. Dentro dos limites da metodologia positivista, eles sempre serão capazes de preservar ou resgatar o núcleo do seu programa de pesquisa, como o positivista neopoperiano Lacatus teria chamado. A experiência apenas nos diz que um experimento particular não alcançou seu objetivo, mas jamais pode nos dizer se algum outro sutilmente diferente produzirá quaisquer resultados distintos, ou se é possível atingir o objetivo de gerar prosperidade geral por meio de qualquer forma de roubo, taxação ou criação de papel-moeda. A altitude, frente à economia positiva que o positivismo fomenta e que se tornou de fato característica da maior parte das elites do poder contemporâneas e de seus guarda-costas intelectuais, subsidiários, é aquela de uma engenharia social relativista, cujo mote é não se pode saber com certeza que algo é impossível no reino do fenômeno social e não há nada que não se queira experimentar sobre seus próprios semelhantes, contanto que se mantenha de mente aberta. O fato de que o positivismo apoia a mentalidade do relativismo social não prova que ele está errado, entretanto, suspeita quanto à sua validade parece ser adequado. De certo, não é óbvio que de modo algum não deveria existir um padrão ético racional e que literalmente tudo vale. Nem é intuitivamente plausível que a economia deveria ser um jogo simbólico sem significado, um sistema de proposições analíticas ou um conjunto de previsões hipotéticas empiricamente falseáveis, concernentes ao resultado de ações e interações humanas. No primeiro caso, seria nada mais que uma perda de tempo. E no último, a economia obviamente seria impotente e então irrelevante. Na verdade, o padeiro na antiga Atenas poderia ter previsto o comportamento de seus companheiros melhor e com mais elevado grau de confiança do que sua contrapartida moderna. No entanto, proposições econômicas, como aquelas supracitadas, não são, aparentemente, sem significado nem irrelevantes. Com efeito, à luz das implicações do positivismo promotoras dos interesses daqueles no poder, pode-se muito bem suspeitar que o positivismo pode vir a ser aceito mesmo se for falso, e que pode persistir mesmo se suas falsidades forem expostas, como com certeza foram. Cada uma das três premissas interrelacionadas do positivismo é demonstravelmente falsa. No que diz respeito à classificação positivista supostamente exaustiva das proposições em analíticas, empíricas e emotivas, deve-se perguntar qual é, então, o status desse próprio axioma? Deve ser analítico ou empírico, ou deve ser uma expressão de emoções? Se for tomada por analítico, então trata-se meramente de um jogo de palavras vazio, não dizendo nada sobre algo real, mas apenas definindo um som ou símbolo por outro. Logo, ter-se que simplesmente dar de ombros e responder, e daí? A mesma resposta seria apropriada se o argumento positivista fosse considerado uma proposição empírica. Se fosse esse o caso, teria que ser admitido que a proposição pode muito bem estar errado e que teria o direito de conhecer o critério com base no qual se haveria de decidir se está mesmo ou não. Mas, decisivamente, enquanto proposição empírica, só poderia meramente atestar um fato histórico, e seria assim inteiramente relevante para determinar se seria ou não possível produzir proposições que sejam empíricas, e ainda assim não falseáveis ou que sejam normativas, porém não são emotivas. Finalmente, se se assumisse que a linha do raciocínio positivista é uma proposição emotiva, então, de acordo com a sua própria doutrina, ela é cognitivamente sem significado, e não contém nenhuma reivindicação de verdade e não seria necessário prestar mais atenção a ela do que a um cachorro latindo. Desse modo, deve-se concluir, desde o princípio, que o positivismo é um fracasso completo. Ele não prova que não pode haver uma ética racional, não pode nem sequer ser considerado uma epistemologia, uma teoria justificável do conhecimento, pois que, se fosse, então a premissa mais básica do positivismo teria que ser uma proposição sintética a priori, empírica, mas não falseável, cuja existência se o positivismo nega. Dessa maneira, ter-se-ia desembarcado na terra do racionalismo social. Similarmente, a alegação positivista de que todas as explicações científicas são hipotéticas é autodestrutiva, pois qual é o status da explicação? Para ver isso, deixe-se assumir que uma explicação relacionando dois ou mais eventos se descobriu encaixar-se num conjunto de informações, e que é, então, aplicada a um segundo conjunto de informações, presumivelmente para se submeter a mais testes empíricos. Agora, deve-se perguntar, qual é a pressuposição que se deve fazer para relacionar a segunda experiência com a primeira, como confirmando ou a falseando? Pode parecer que, se na segunda instância de experiência as observações da primeira se repetissem, isso seria uma confirmação, e caso não se repetissem, um falseamento. Claramente, a metodologia positivista assume que isso é óbvio, mas isso não é verdade. A experiência apenas revela que duas ou mais observações no tocante à sequência temporal de dois ou mais tipos de eventos podem ser classificados neutramente como repetição ou não repetição. Uma repetição neutra somente se torna uma confirmação positiva, e um falseamento negativo se torna uma não repetição se, independentemente de o que pode de fato ser descoberto pela experiência, assumir-se que existem causas constantes operando invariáveis no tempo. Se ao contrário disso, é assumido que causas no curto do tempo podem operar às vezes de um jeito e outras vezes de outro, então essas ocorrências repetitivas ou não repetitivas são e permanecem experiências registradas de maneira neutra, totalmente independente uma da outra. Elas não são, de maneira nenhuma, logicamente relacionadas uma com a outra, como confirmando-as ou se falseando entre si. Há uma experiência e a outra. Elas são a mesma ou são diferentes? Mas isso é tudo o que existe. Nada mais se segue. Assim, a pressuposição para ser capaz de dizer falseia ou confirma é o princípio da constância. A convicção de que fenômenos observáveis são, em princípio, determinados por causas constantes e invariáveis no tempo na maneira em que operam, somente se o princípio da constância é assumido como válido, é que se segue, de qualquer falha, ao se reproduzir um resultado, que é algo errado com a hipótese original. E só então uma reprodução bem-sucedida pode, de fato, ser interpretada como uma confirmação. Obviamente, esse princípio da constância não é ele mesmo baseado na experiência ou derivado dela. Não só inexiste um vínculo observável conectando os eventos, como também mesmo, se tal vínculo existisse, a experiência não poderia relevar se ele é ou não invariável no tempo. O princípio tampouco pode ser refutado pela experiência, já que todo evento que pudesse parecer refutado como uma falha em duplicar algo poderia ser interpretado desde o início, como se a experiência tivesse mostrado aqui meramente que um tipo particular de evento não foi a causa de outro. Entretanto, na medida em que a experiência não pode excluir a possibilidade de que outro conjunto de eventos possa, na verdade, se descobrir, ser invariável no tempo no seu modo de operar, a validade do princípio da constância não pode ser refutada. Não obstante, embora não derivado da experiência nem refutável por ela, o princípio da constância não é nada menos que a pressuposição lógica necessária para experiências que podem se considerar confirmativas ou falciadoras, umas das outras, em contraste com experiências isoladas, logicamente não conectadas. Logo, uma vez que o positivismo assume a existência dessas experiências relacionadas, deve-se concluir que ele assume também a existência de conhecimento não hipotético acerca da realidade. Deve assumir que existem, de fato, causas operando em variáveis no tempo, e deve assumir que esse é o caso, embora a experiência jamais possa provar ou refutar isso. Mais uma vez, o positivismo acaba por ser uma filosofia contraditória e inconsistente. Existem explicações não hipotéticas para as coisas reais. Finalmente, a esta altura, não surpreendentemente, a tese positivista da unidade da ciência revela-se autocontraditória. O positivismo afirma que ações, bem como qualquer outro fenômeno, podem e devem ser explicadas por meio de hipóteses que possam ser confirmadas ou refutadas pela experiência. Se esse fosse o caso, então o positivismo, contrário à sua própria doutrina de que não pode haver conhecimento a priori da realidade, seria forçado a admitir que, no que diz respeito a ações, existem causas operando invariáveis no tempo. Para procedermos tal como quer o positivismo, relacionando experiências diferentes relativas à sequência de eventos, como confirmando-se ou se falseando, uma constância ao longo do tempo na operação das causas deve ser pressuposta, como já foi explicado. Porém, se isso fosse verdade, e ações pudessem de fato ser concebidas como sendo governadas por causas operando invariáveis no tempo, que tal explicar aos explicadores, isto é, aqueles que a realizam o próprio processo de criação de hipóteses de verificação e falseamento, isto é, de todos nós que agem do jeito que os positivistas nos falam para agir, evidentemente, para fazer isso tudo, assimilar experiências confirmativas ou falseadoras, substituir hipóteses velhas por novas, deve-se assumidamente ser capaz de aprender. No entanto, se se pode aprender com experiência, e o positivista é compelido a admiti-lo, então não se pode saber, a qualquer tempo dado, o que se irá saber mais tarde e como se agirá baseado nesse conhecimento. Antes, podem-se somente reconstruir as causas das próprias ações, depois de já possuí-lo. Desse modo, a metodologia positivista aplicada ao campo do conhecimento da ação, a qual contém conhecimento como seu ingrediente necessário, é simplesmente contraditório, um absurdo lógico. O princípio da constância pode e decreta deve ser assumido dentro da esfera dos objetivos naturais, isto é, para fenômenos que não se constituírem dos próprios conhecimentos, ou das ações manifestando esse conhecimento. Nesta esfera, a questão de se há constantes regidas por leis, com base nas quais se torna possível realizar previsões ex ante, é determinada positivamente independentemente da experiência, e fatores empíricos desempenham um papel apenas em determinar quais variáveis concretas são causalmente ligadas a quais variáveis de efeitos concretos, e quais não são. No tocante ao conhecimento e a ação, por outro lado, o princípio da constância não pode ser válido, nesta esfera de fenômenos. A questão de se existem ou não constantes é empírica por natureza, e só pode ser decidida por uma dada variável, com base em experiência passada, isto é, ex poste. E tudo isso, que definitivamente é conhecimento sobre algo real, pode ser sabido apodeticamente. Logo, um dualismo metodológico, ao invés do monismo positivista, deve ser aceito e admitido como absolutamente verdadeiro a priori. 3. A escola austríaca de economia e as perspectivas de uma reconstrução racionalista da ética e da economia. O fato de que o positivismo foi rapidamente refutado como um sistema filosófico autocontraditório, naturalmente não ajudou a sua causa. Porém, devido à natureza da doutrina positivista conveniente aos interesses daqueles em posição de poder governamental, isso também fez pouco para reduzir a popularidade do positivismo. É preciso muito mais para derrotar o positivismo do que prová-lo logicamente falso. Levaram décadas de experimentação social, de tentativas, em escala cada vez maior, de provar mundialmente e dentro de cada estado-nação que não existe nenhuma lei de ética ou economia, que nada é tabu e que tudo é possível. Gostou o começo da estagnação econômica das democracias de bem-estar social do Ocidente, no final dos anos 1960 e início dos anos 70, o empobrecimento contínuo das nações do Terceiro Mundo, décadas depois de sua descolonização e o gradual, e desde fins dos anos 80, depois de mais de 70 anos de experimentação, o impressionante e rápido colapso econômico dos países socialistas do leste europeu. Fora do mundo real, ou seja, na academia, foi necessário o desaparecimento temporário da ética e da teoria política, e sua substituição por análise linguística, papo furado operacionalmente insignificante, ou políticas de grupos de interesse e teorias de barganha. Foi precisa a degeneração da economia em exercícios simbólicos, empricamente sem significado, sem semelhança alguma com o que uma vez fora o objeto dos clássicos do pensamento econômico, exceto ocasionalmente por algum termo economicamente exagerado, produzido por, no máximo, matemáticos de segunda categoria, para nenhuma audiência, mas apenas para coletar poeira nas livrarias deste mundo sustentado com impostos. Ou foi preciso a sua degeneração em uma poderosa indústria econométrica de previsão, cuja futilidade foi dolorosamente óbvia para todo mundo, inclusive aos políticos e burocratas do governo que a subsidiam para empregá-la para propósitos de legitimação científica. Foi preciso a falha do sistema keynesiano, com o advento do fenômeno alegadamente impossível da estagreflação em meados dos anos 70, a ruína do paradigma monetarista, depois de uma longa série de previsões patentemente falsas do final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, e a falência mundial da economia marxista. Ainda assim, o positivismo não está morto. No entanto, desde meados dos anos 1970, o preço de décadas de engenharia e relativismo social tornou-se muito alto para ser ignorado ou simplesmente elucidado. Gradualmente, uma situação de crise filosófica emergiu. De maneira não surpreendente, com o positivismo finalmente perdendo espaço, outras variedades de relativismo que estavam submersas durante o reinado do positivismo ressurgiram e estão tentando cobrir o amplo vácuo ideológico. Associado a nomes tais como hermenêutica, retórica, ultra-subjetivismo e desconstrucionismo, o movimento acadêmico inferior está a caminho tentando reviver a velha mensagem do niilismo, de que não existe tal coisa como verdade, e atribuindo o fracasso do positivismo não ao seu relativismo, mas ao fato de que ele não é relativista o bastante, por continuar permitindo verdades empíricas, hipotéticas, ao invés de verdade nenhum. Mas a crise também trouxe de volta a filosofia do racionalismo social, que desde muito tempo já demonstrou a falsidade do positivismo, mas que caiu em esquecimento durante as décadas de supremacia positivista. Deflagrado pelo Prêmio Nobel de 1974, concedido a Friedrich August von Reich, a arquirracionalista Escola Austríaca de Economia, na tradição de Kalmenger, Eugen von Bombauwerk, e sobretudo Ludwig von Mises, professor de Reich, e Murr Rothbard, tem experimentado um renascimento estrondoso, removida por décadas dos mais altos escalões da academia subsidiada, por causa de suas intragáveis implicações para aqueles no poder, e relegada a uma existência discreta no submundo dos intelectuais, do mundo real, não acadêmicos, A Escola Austríaca tem firmemente ganhado ímpeto e crescido num genuíno movimento de massa, com um número crescente de bastiões acadêmicos, bem como um apoio popular crescendo continuamente. De fato, encabeçado por Ludwig von Mises Instituter, fundado em meados dos anos 80, o movimento tomou uma dimensão internacional, com uma renascença de Mises rapidamente propagada entre círculos de intelectuais em países da Europa Oriental. Defrontados com o colapso total do socialismo e com o esgotamento de toda autoridade e legitimidade governamental, e confrontados com a tarefa de realizar uma reconstrução radial e imediata de seus países, o conselho que a economia matemática empiricamente sem significado, ou econometria, pode dar, ou que pode ser derivar do keynesianismo, do monetarismo, da escola das expectativas racionais, ou, pior ainda, da hermenêutica, só pode parecer-lhes ridiculamente inapropriado. Na sua situação de emergência, somente a escola austríaca oferece uma resposta inequivoca, radical e construtiva. Não só existem verdades nas ciências sociais, como também verdades a priori, não hipotéticas, as quais ninguém é capaz de se desfazer. A verdade é tão simples quanto fundamental. A propriedade privada e os direitos de propriedade privada são um princípio absoluto da ética, incontestavelmente válido, e são a base para um contínuo progresso econômico ótimo. E, para emergir das ruínas do socialismo, nada será suficiente senão uma intransigente privatização de toda e cada propriedade, e o retorno a uma sociedade contratual baseada no reconhecimento do absolutivismo dos direitos de propriedade privada. Com efeito, a escola austríaca representa a mais ambiciosa de todas as formas do irracionalismo social, com suas afirmações inflexíveis de que existe conhecimento empírico a priori, não hipotético, no campo das ciências sociais, e de que é a ética e a economia, as quais contém tal conhecimento que são análogos à lógica e à protofísica, enquanto fundação absolutamente imprescindível de toda pesquisa social empírica. Ademais, a escola austríaca sozinha substanciou essas afirmações oferecendo uma teoria positiva completamente desenvolvida, consistente e abrangente da ética e da economia. Indiretamente, a afirmação básica do austrianismo já foi estabelecida. Durante a supercitada refutação do positivismo, foi demonstrado que, enquanto conhecimento e ações não podem ser concebidos como causados, isto é, previsíveis com base em variáveis de efeitos operando invariavelmente no tempo, toda ação, em virtude de tentar obter algum objetivo dado, pressupõe uma realidade causalmente estruturada. Por óbvio, esse insight mesmo representa um exemplo perfeito de possibilidade de conhecimento social não hipotético. Ele enuncia conhecimento acerca de ações o qual nenhum agente poderia descobrir ser falso, porque uma tal descoberta iria, na realidade, pressupor sua validade. O austrianismo, na verdade, meramente afirma que existe muito mais do que isso implicado no nosso conhecimento adquirido reflexivelmente sobre o que é agir, o qual nenhum agente, portanto, pode falsear. A teoria austríaca se estabelece a partir de dois axiomas sistematicamente interrelacionados, ambos verdadeiros de maneira não hipotética. O primeiro é o axioma da ação, a proposição de que humanos agem, ou mais precisamente, de que eu estou agindo agora. Não se pode negar que essa proposição é verdadeira, uma vez que a negação seria ela mesma uma ação. Tampouco alguém pode intencionalmente não agir, porque isso também seria uma ação. Portanto, a verdade do axioma literalmente não pode ser desfeita. O segundo axioma é o a priori da argumentação. O que temos feito aqui o tempo todo? Eu, ao escrever este estudo, e o leitor ao lê-lo, foi nos engajarmos em argumentação. Se não fosse pela argumentação, não haveria nenhum debate sobre a verdade ou falsidade do relativismo ou racionalismo social, e sobre o status da ética e da economia. Haveria apenas silêncio ou barulho sem significado. Somente com a argumentação, emerge a ideia de validade e verdade. Se algo é ou não verdadeiro, falso ou indeterminável, se foi ou não justificado, o que é exigido para justificá-lo, se eu ou outra pessoa ou ninguém está certo, tudo isso deve ser decidido no curso de argumentação e troca proposicional. Esta proposição também é verdadeira a priori, pois não pode ser negada sem ser afirmada no ato de negá-la. Não se pode argumentar que não se pode argumentar, e não se pode contestar saber o que significa levantar uma reivindicação de validade, sem pelo menos reivindicar implicitamente que a negação dessa proposição é verdadeira. Esse é o a priori da argumentação. Ambos os axiomas se relacionam como fios entrelaçados logicamente necessários do conhecimento a priori. Por um lado, ações são mais fundamentais que a argumentação, porque esta é apenas uma subclasse daquelas. Por outro lado, afirmar o que acabou de ser dito sobre a ação, a argumentação e a relação de ambos já requer argumentação, de modo que, epistemologicamente, a argumentação deve ser considerada mais fundamental que a ação não argumentativa. A ética, ou mais especificamente, a ética austríaca da propriedade privada, é derivada do a priori da argumentação, e é a partir da sua natureza enquanto axioma verdadeiro não hipotético, que a ética deriva seu próprio status de absolutamente verdadeira. Com o a priori da argumentação estabelecido como um ponto de partida axiomático da epistemologia, segue-se que tudo que deve ser pressuposto no ato de criar proposições, não pode ser proposicionalmente contestado de novo. Seria sem sentido pedir uma justificação de pressupostos que tornam possível a produção de proposições significativas em primeiro lugar. Em vez disso, eles devem ser considerados como definitivamente justificados por todo criador de proposições. Qualquer conteúdo proposicional específico que conteste sua validade deve ser entendido como implicando uma contradição performática ou prática. Além disso, da mesma forma que é inegavelmente verdadeiro que não se pode argumentar que não se pode argumentar e que se deve assumir que todos engajados em argumentação devem saber o que significa reivindicar que algo é verdadeiro, também é verdade que todo argumento requer uma pessoa argumentando, um agente. Argumentar nunca consiste apenas em proposições flutuando livremente, mas é sempre uma atividade também. Dado que reivindicações de verdade devem se levantar e decidir no curso da argumentação, e que a argumentação, afora o que seja dito em seu discurso, é também uma atividade, segue-se que devem existir normas intersubjetivamente significativas. Essas normas são precisamente aquelas que fazem de uma ação uma argumentação, e elas possuem um estado cognitivo especial na medida em que são as pré-condições práticas da verdade. De fato, nem a dicotomia fato-empírica valor cognitivo, tão querida aos positivistas, nem sua distinção das afirmações em empíricas e analíticas, poderiam se alegar verdadeiras, a menos que as normas subjacentes à argumentação, no curso da qual tais distinções são feitas, fossem elas mesmas tidas como válidas. É simplesmente impossível argumentar em contrário, porquanto, ao fazê-lo, se estaria, com efeito, pressupondo sua validade. Agora, enquanto atividade necessariamente prática, todo intercâmbio proposicional requer o controle exclusivo, propriedade, do criador de proposições sobre alguns meios escassos. Ninguém poderia propor nada, ninguém poderia se convencer de nenhuma proposição se o direito de fazer uso exclusivo do próprio corpo físico já não fosse pressuposto. É o reconhecimento do controle mutuamente exclusivo do outro sobre seu corpo que explica a característica distinta das trocas proposicionais de que, enquanto se pode discordar sobre o que foi dito, é ainda possível concordar pelo menos sobre o fato de que existe discordância. É óbvio também que tal direito de propriedade sobre o próprio corpo deve se dizer justificado a priori, pois qualquer pessoa que tente justificar qualquer norma já deve pressupor um direito exclusivo de controle sobre seu corpo para dizer eu proponho isso e aquilo. Qualquer pessoa contestando tal direito ficaria presa numa contradição prática, uma vez que, ao argumentar nesse sentido, já teria aceitado implicitamente a própria norma que está contestando. Finalmente, seria igualmente impossível engajar-se em argumentação se não fosse permitido, em adição, apropriar para o próprio corpo outros meios escassos através da apropriação original, homesteading, isto é, colocando-os em uso antes que outra pessoa o faça, ou se esses meios não fossem definidos em termos físicos objetivos. Pois, se ninguém tivesse o direito de controlar nada, exceto o seu próprio corpo, então nós todos cessaríamos de existir e o problema de justificar normas, bem como os outros problemas humanos, simplesmente não existiria. O fato de que estamos vivos pressupõe a validade dos direitos de propriedade sobre outras coisas. Ninguém que esteja vivo poderia argumentar em contrário. E se uma pessoa não adquiriu o direito de controle exclusivo sobre esses bens por apropriação original, pelo estabelecimento de um vínculo objetivo entre uma pessoa em particular e um recurso físico particular sem que alguém o tenha feito antes, mas em vez disso, se assumisse que retardatários podem reivindicar a posse das coisas, então literalmente ninguém teria permissão para fazer nada com qualquer coisa a qualquer tempo, a menos que tivesse o prévio consentimento de todos os retardatários. Nós não poderíamos sobreviver, não o teriam podido nossos antepassados, e nem o poderá a nossa prole, caso seguirmos essa regra. Todavia, para que qualquer pessoa do passado, do presente ou do futuro argumente algo, evidentemente deve ser possível sobreviver. E para que façamos isso, os direitos de propriedade não podem ser concebidos como intemporais e inespecíficos quanto ao número de pessoas em questão. Antes, os direitos de propriedade devem ser necessariamente se originar por meio da ação de agentes individuais específicos, em lugar e tempo definidos. Caso contrário, seria impossível para qualquer um dizer qualquer coisa em um lugar e tempo definidos, e para outra pessoa responder. Afirmar que a regra do primeiro usuário, primeiro dono, da propriedade privada pode ser ignorada ou é injustificada, implica uma contradição. A feitura dessa proposição pressupõe a própria existência de si enquanto unidade de tomada de decisão fisicamente independente num dado ponto do tempo, e a validade do princípio da apropriação original como um princípio absoluto da aquisição de propriedade. A economia, ou, na terminologia de Mises, a praxiologia e seu status como ciência social na hipotética verdadeira a priori, são derivados do axioma da ação. Em toda ação, um agente busca um objetivo, e qualquer que seja o seu objetivo, o fato de que é avisado por um agente revela que ele deposita um valor relativamente maior nesse do que em qualquer outro objetivo que ele pudesse conceber no início da sua ação. Para atingir seu objetivo, um agente deve interferir ou decidir não interferir, o que também é uma interferência, em um ponto anterior do tempo para produzir um resultado posterior. E essa interferência implica o uso de alguns meios escassos, pelo menos o corpo do agente, o espaço em que se encontra, e o tempo utilizado para a interferência. Esses meios devem também ter um valor para o agente, um valor derivado do valor do objetivo, porque o agente deve considerar seu emprego necessário para alcançar efetivamente o objetivo. Além disso, ações só podem ser realizadas sequencialmente e sempre envolvem fazer uma escolha. Isto é, tomar um curso de ação que, em algum ponto dado no tempo, promete o resultado mais altamente valorizado pelo agente, e excluir, ao mesmo tempo, a busca de outros objetivos menos valorizados. Em adição, quando está agindo, o agente não apenas deseja invariavelmente substituir um estado de coisas menos satisfatório por um mais satisfatório e demonstra uma preferência por valores maiores frente aos menores. Ele também considera, invariavelmente, quando seus objetivos serão atingidos no futuro e demonstra uma preferência universal por resultados mais adiantados. Uma vez que toda ação requer tempo e o homem devem ocasionalmente consumir algo, o tempo é sempre escasso. Logo, resultados presentes e mais adiantados serão, e invariavelmente devem ser, mais altamente valorados do que os futuros e mais atrasados, e o homem somente irá trocar um valor presente por um futuro, se ele esperar, dessa maneira, aumentar seu bem-estar futuro. Ademais, como uma consequência de ter que escolher e dar preferência a um objetivo em lugar de outro, de não ser capaz de realizar todos os objetivos simultaneamente e de ser restringido pela preferência temporal, toda e cada ação implica em correr em custos, isto é, o abandono do valor atribuído ao objetivo alternativo mais altamente valorizado, que não pode ser realizado, ou cuja realização deve ser adiada, porque os meios necessários para efetivá-la estão vinculados à produção de outro objetivo ainda mais altamente valorizado. Finalmente, está implicado em nosso conhecimento sobre o que é uma ação, que, no seu ponto de partida, todo objetivo de ação deve ser considerado mais valioso para a gente do que seu custo, e capaz de render um lucro, isto é, um resultado cujo valor é classificado como maior do que o das oportunidades abandonadas. No entanto, toda a ação é também invariavelmente ameaçada pela possibilidade de prejuízo, se, em retrospecto, um agente acha que, ao contrário das expectativas, o resultado efetivamente atingido tem um valor menor do que o teria a alternativa renunciada. Todas essas categorias que sabemos ser o coração mesmo da economia, valores, meios, escolha, preferência, preferência temporal, custo, lucro e prejuízo, estão implicadas no axioma da ação. Assim como o próprio axioma, elas incorporam conhecimento verdadeiro não hipotético. Qualquer tentativa de refutar esse conhecimento teria de ser, ela mesma, uma ação, visando-a a um objetivo, exigindo meios, excluindo outros cursos de ação, incorrendo em custos, submetendo o agente à possibilidade de atingir ou não o fim desejado, e levando, então, a um lucro ou prejuízo. Todas as proposições econômicas verdadeiras, e é disso que se trata o conceito austríaco de economia, podem ser deduzidas por meio da lógica formal a partir desse conhecimento material incontestavelmente verdadeiro quanto ao significado da ação e suas categorias, que resultam para um agente de sua situação ou mudança situacional. Por exemplo, a lei da utilidade marginal, uma das mais básicas leis econômicas, segue-se do nosso incontestável conhecimento do fato de que todo agente sempre prefere o que o satisfaz mais ao que o satisfaz menos, somado à assunção de que ele é confrontado por um aumento no suprimento de um bem, um meio escasso, cujas unidades ele considera de serventia igual à de uma unidade adicional. Disso se segue com necessidade lógica que essa unidade adicional só pode ser empregada como meio para remover um incômodo julgado menos urgente do que o objetivo menos valorizado previamente satisfeito por uma unidade desse bem. A combinação da ética como está implicada no axioma da argumentação com a economia como implicada no axioma da ação produz o que pode ser chamado economia austríaca de bem-estar. Se, e na medida em que agentes escolhem agir de acordo com o princípio incontestavelmente válido da ética da propriedade privada, o bem-estar social, definido em termos do ótimo de Pareto, será invariavelmente otimizado. A apropriação original de uma pessoa sobre recursos sem dono, como demonstrado por essa mesma ação, aumenta sua utilidade ao bem-estar, pelo menos ex ante. Ao mesmo tempo, ela não deixa ninguém em situação pior, porque ao apropriá-los, ele não tira nada de outras pessoas. Obviamente, outras pessoas também poderiam ter apropriado esses recursos, apenas se os tivessem percebido como escassos, e por isso, valiosos. No entanto, eles não fizeram, o que demonstra que elas não lhes vinculavam nenhum valor, e desse modo não se pode dizer que elas perderam alguma utilidade por causa dessa ação. Procedendo a partir dessa base, qualquer posterior ato de produção utilizando recursos apropriados originalmente é outro sim Pareto ótimo, em termos de preferência demonstrada, contando apenas que isso não agrida, de maneira não solicitada, a integridade física dos recursos apropriados ou produzidos originalmente por outros. Por fim, toda troca voluntária partindo dessa base também se deve considerar uma mudança Pareto ótima, porque só pode ocorrer se ambas as partes esperam se beneficiar dela. Operar conforme as regras descritas sempre e invariavelmente levará a maior produção de riqueza possível, pois qualquer desvio desse conjunto de regras implica, por definição, uma redistribuição de títulos de propriedade, e portanto de renda, de usuários produtores e contratantes de bens para não usuários produtores e não contratantes. Em consequência, todo o desvio desse tempo implica que haverá relativamente menos apropriação original de recursos cuja escassez seja reconhecida, haverá menos produção de novos bens, menos manutenção dos bens existentes e menos trocas e contratações mutualmente benéficas. Isso, por sua vez, implica em um padrão de vida mais baixo em termos de bens e serviços intercambiáveis. Além disso, a condição de que somente a integridade física da propriedade, e não seus valores, está protegida, garante que todo proprietário empreenderá os maiores esforços produtores de valor para promover mudanças favoráveis nos valores de propriedade, e prevenir ou combater quaisquer mudanças desfavoráveis nos valores das propriedades, como as que podem resultar de ações de outra pessoa sobre sua propriedade. Portanto, qualquer desvio dessa regra também implica níveis reduzidos de esforços produtores de valor em todos os tempos. A simplicidade radical dessa teoria austríaca, da ética da economia, na verdade, o fato de que ela foi totalmente elaborada, primeiramente no memorável Ação Humana de Ludwig von Mises, no Man, Economy and State, e no A Ética da Liberdade, ambos de Murr e Rothbard, para formar um edifício rigorosamente consistente, bem como arquitetonicamente belo, de pensamento ético e econômico. Explica por que o racionalismo social da escola austríaca pode ser deixado na clandestinidade durante o auge do positivismo, mas jamais poderia ser inteiramente extirpado e erradicado. Sua verdade é óbvia demais para ser ignorada consistentemente entre homens de curiosidade intelectual e bom senso, pois não é natural que cada pessoa deveria possuir seu próprio corpo, assim como todos os bens escassos que coloque em uso com a ajuda de seu próprio corpo antes que outra pessoa o faça? Não é óbvio que todo proprietário deveria ter o direito de empregar esses bens como ele achar cabível, desde que, ao fazê-lo, ele não altere de maneira não convidada a integridade física da propriedade de outra pessoa? Não é óbvio, uma vez que um bem foi apropriado ou produzido originalmente, que então a propriedade sobre ele só pode ser adquirida por meio de uma transferência contratual voluntária, de título de propriedade de um dono prévio para um dono posterior? E não é intuitivamente claro que, somente se, e na medida em que essas regras estiverem em vigor, sucederá a maior produção de riqueza e bem-estar social possível? Essa teoria tão obviamente verdadeira tem as mais radicais implicações pratico-políticas. Ela refuta ações eticamente injustificáveis e economicamente contraprodutivas, como tributação, a redistribuição legislativa de direitos de propriedade privada, a criação de moeda fiduciária, banco baseado em sistema de reservas fracionárias e, finalmente, a própria instituição do governo estatal. Ela requer, ao invés disso, uma pura sociedade da propriedade privada, uma anarquia de donos de propriedades privadas, regulada exclusivamente pela lei da propriedade privada. Em virtude disso, a escola austríaca é trazida em oposição fundamental a qualquer exercício de poder governamental, reconhecendo-a como sua natural e mais perigosa inimiga intelectual. Aqueles no poder têm feito tudo para destruir sua memória e substituir a ética e a economia por estatulatria, como escreve Mises. O poder embriaga tanto um ditador como a maioria democrática, ainda que relutantemente sejam forçadas a admitir que estejam sujeitos às leis da natureza, rejeitam a própria noção da lei econômica. Não são eles os que legislam como lhes convém? Não são eles que têm o poder de derrotar seus adversários? Nenhum senhor guerreiro admite qualquer limite ao seu poder, a não ser aquele que lhe é imposto por uma força militar superior à sua. Sempre existirão apenas serves para redigir completamente doutrinas adequadas aos detentores do poder, e chamam essas deturpações de economia histórica. De fato, a história econômica é um extenso registro de políticas de governos que falharam porque foram elaboradas com um imprudente desrespeito às leis da economia. É impossível compreender a história do pensamento econômico se não atentarmos para o fato de que a economia tem sido um desafio à validade dos detentores do poder. Um verdadeiro economista jamais será benquisto por autocratas e demagogos, que sempre o considerarão um intrigante, e que, quanto mais estiverem intimamente convencidos de que suas objeções são corretas e fundamentadas, mais o odiarão. Na presente situação de crise mundial, da legitimidade governamental, do colapso do bloco leste do socialismo e da contínua estagnação dos estados de bem-estar ocidentais, há chance para o racionalismo austríaco cobrir o vácuo filosófico que apareceu com a retração do positivismo e, para se tornar o paradigma do futuro, é tão boa quanto nunca, ou melhor. Assim agora, como antes, propor a teoria social austríaca exigem coragem moral, bem como integridade intelectual. Os batalhões estatistas opositores ainda representam uma maioria formidável e estão no controle de uma quantidade muito maior de recursos. Não obstante, com o fracasso total do socialismo e o conceito de propriedade social encarando a todos na face, a antiética teoria austríaca da propriedade privada, do livre mercado e do leis esfer, não pode senão ganhar atratividade e grangear suporte. Os austríacos têm motivos para crer que chegou o momento em que eles terão acesso em trazer à tona uma mudança fundamental na opinião pública, reivindicando a ética e a economia das mãos dos positivistas e dos poderosos proponentes da engenharia social e restaurando o conhecimento público dos direitos de propriedade privada e do livre mercado, baseado em tais direitos enquanto princípios últimos absolutos da ética e da economia. Capítulo XV A Ética Rothbardiana 1. O Problema da Ordem Social Robson Cruzoé, sozinho em sua ilha, pode fazer o que quiser. Para ele, problemas relativos a regras de conduta humana, pacífica, cooperação social, simplesmente não existem. Evidentemente, esses problemas só podem surgir no momento em que uma segunda pessoa, sexta-feira, chega à ilha. Mas mesmo assim, os problemas permanecem irrelevantes enquanto não houver nenhuma escassez. Suponha que a ilha seja o Jardim do Éden. Todos os bens externos estão disponíveis em superabundância. Eles são bens livres da mesma forma que o ar que respiramos normalmente é um bem livre. Qualquer coisa que Cruzoé fizer com esses bens não terá nenhuma repercussão sobre seu próprio estoque futuro desses bens, nem sobre o estoque presente ou o futuro dos mesmos bens para a sexta-feira e vice-versa. Consequentemente, é impossível que ocorra um conflito entre Cruzoé e sexta-feira relativo ao uso desses bens. A possibilidade de um conflito passa a existir somente quando os bens são escassos e apenas assim pode surgir um problema de formular regras que tornam impossível uma cooperação social pacífica sem conflitos. No Jardim do Éden, só existem dois bens escassos, o corpo de uma pessoa e o local onde ela está. Cruzoé e sexta-feira possuem apenas um corpo cada um e podem ocupar apenas um lugar ao mesmo tempo. Logo, mesmo no Jardim do Éden podem surgir conflitos entre Cruzoé e sexta-feira. Eles não podem querer ocupar simultaneamente o mesmo local sem se envolverem em conflito físico. Assim sendo, até mesmo no Jardim do Éden devem existir regras de conduta social pacífica, regras relativas ao posicionamento e movimento apropriado dos corpos humanos. E fora do Jardim do Éden, no mundo da escassez, deve haver regras que regulam não apenas o uso dos corpos das pessoas, mas de tudo que seja escasso, de modo que todos os conflitos possíveis possam ser eliminados. Este é o problema da ordem social. 2. A solução do problema, a ideia da apropriação original e da propriedade privada. Na história do pensamento político e social, muitas propostas foram oferecidas como supostas soluções para o problema da ordem social. E essa variedade de propostas mutuamente inconsistentes contribuiu para o fato de que hoje em dia a busca por uma única resposta correta para o problema seja frequentemente considerada ilusória. Ainda assim, como tentarei demonstrar, existe uma solução correta e, portanto, não há motivos para sucumbir ao relativismo moral. Não fui eu quem descobri esta solução, nem, a propósito, Mer Rothberg. Na verdade, a solução já é essencialmente conhecida há centenas de anos, se não milhares. A fama dada a Mer Rothberg é meramente porque ele redescobriu essa antiga e também simples solução e a formulou de maneira mais clara e convincente do que qualquer um antes dele. Deixe-me começar a formular a solução. Primeiramente, para o caso especial representado pelo Jardim do Éden e, subsequentemente, para o caso geral representado pelo mundo real de escassez generalizada. E, então, proceder para a explicação de como esta solução e nenhuma outra é correta. No Jardim do Éden, a solução é fornecida pela simples regra que estipula que todos podem colocar ou mover seu próprio corpo onde quiser, contanto que nenhum outro já esteja ali ocupando o mesmo lugar. E fora do Jardim do Éden, no mundo da escassez generalizada, a solução é fornecida pela seguinte regra. Todos são os devidos donos de seus próprios corpos e também de todos os lugares e bens dados pela natureza que ocupem e coloquem em uso por meio de seus corpos, contanto apenas que nenhum outro já tenha ocupado ou colocado em uso os mesmos lugares e bens antes dele. Essa propriedade de lugares e bens originalmente apropriados por uma pessoa implica seu direito de usar e transformar esses lugares e bens da maneira que ela achara apropriada, contanto que com isso ela não altere sem permissão a integridade física de lugares ou bens originalmente apropriados por outra pessoa. em particular, uma vez que um lugar ou bem tenha sido primeiramente apropriado através da, nas palavras de John Locke, mistura do próprio trabalho com eles, a propriedade sobre esses lugares e bens pode ser adquirida somente através de uma transferência voluntária, contratual, de seu título de propriedade de um dono anterior para um posterior. Considerando o predominante relativismo moral, vale a pena ressaltar que essa ideia de apropriação original e propriedade privada como uma solução ao problema da ordem social está em pleno acordo com nossa intuição moral. Seria por acaso um absurdo afirmar que uma pessoa não deveria ser a devida dona de seu corpo e dos lugares e bens que ela originalmente, isto é, antes de qualquer outra pessoa se apropria, usa e ou produz por meio de seu corpo? Pois quem mais, se não ela, deveria ser sua dona? E não é também óbvio que a esmagadora maioria das pessoas, incluindo crianças e homens primitivos, de fato agem conforme essas regras e o fazem sem questionar e de forma natural? Uma intuição moral, por mais importante que seja, não é uma prova. No entanto, existe prova de que nossa intuição moral está correta. A prova pode ser apresentada em duas etapas. Por um lado, explicando claramente as consequências que se seguem caso alguém fosse negar a validade da instituição da apropriação original e da propriedade privada. Se uma pessoa, A, não fosse a dona de seu próprio corpo e dos lugares e bens originalmente apropriados e ou produzidos com esse corpo, como também dos bens adquiridos voluntariamente, contratualmente, de outro dono anterior, então apenas duas alternativas existem. Ou outra pessoa, B, deve ser reconhecida como a dona do corpo de A, bem como dos lugares e dos bens apropriados produzidos ou adquiridos por A, ou todas as pessoas A e B, devem ser consideradas coproprietárias iguais de todos os corpos, lugares e bens. No primeiro caso, A seria reduzido ao posto de escravo de B e seria seu objeto de exploração. B é o dono do corpo de A e dos lugares e bens apropriados produzidos e adquiridos por A. Mas A, por sua vez, não é o dono do corpo de B e dos lugares e bens apropriados produzidos e adquiridos por B. Consequentemente, sob essa regra, duas classes categoricamente distintas de pessoas são constituídas, Untenmenschen, assim como A, e Übermenschen, assim como B, para as quais diferentes leis se aplicam. Assim sendo, tal regra deve ser descartada por não ser uma ética humana igualmente aplicável a todos qua seres humanos, animal racional. Logo de cara, pode-se perceber que qualquer regra desse tipo não é universalmente aceitável, e, portanto, não pode reivindicar representar a lei, porque para uma regra ser considerada uma lei, uma regra justa, é necessário que esta regra se aplique igual e universalmente a todos. Alternativamente, no segundo caso de copropriedade igual e universal, o requerimento de lei igual para todos é cumprido. No entanto, essa alternativa sofre de outra deficiência ainda mais severa, porque se ela fosse aplicada, toda a raça humana iria perecer instantaneamente. E uma vez que toda a ética humana deve permitir a sobrevivência da raça humana, essa alternativa deve ser rejeitada também. Pois se todos os bens fossem copropriedades de todos, então ninguém, em momento algum, teria permissão de fazer qualquer coisa, a menos que ele tenha obtido previamente o consentimento de todos os outros coproprietários. e ainda, como alguém poderia dar tal consentimento se ele não fosse o dono exclusivo de seu próprio corpo, incluindo suas cordas vocais, através do qual seu consentimento deve ser expressado? Na verdade, ele iria precisar primeiro do consentimento dos outros para poder expressar seu próprio, mas esses outros não podem dar seus consentimentos sem ter o dele primeiro, e assim por diante. Tal insight sobre a impossibilidade praxeológica do comunismo universal, como Rothbard se referiu a essa proposta, me leva imediatamente a uma segunda maneira alternativa de demonstrar a ideia de apropriação original e de propriedade privada como a única solução correta para o problema da ordem social. Se as pessoas possuem ou não direitos, e se possuem quais sejam eles, só pode ser decidido no curso de uma argumentação, trocas proposicionais, uma justificação, prova, conjectura, refutação, é uma justificação argumentativa. Qualquer um que tentasse negar essa proposição se veria envolvido em uma contradição performática, pois sua própria negação constituiria um argumento. Mesmo um relativista ético, portanto, deve aceitar essa primeira proposição que tem sido adequadamente chamada de o a priori da argumentação. Da aceitação inegável, o status axiomado desse a priori da argumentação, duas conclusões sucessivas igualmente necessárias se seguem. A primeira deriva-se do a priori da argumentação quando não existe solução racional para o problema de conflitos, que surgem a partir da existência da escassez. Suponha que, naquela situação que descrevi de Cruzoé sexta-feira, sexta-feira não fosse o nome de um homem, mas sim de um gorila. Obviamente, do mesmo modo que Cruzoé pode entrar em conflitos relativos a seu corpo e o lugar em que ele se encontra com o homem sexta-feira, ele também pode com o gorila sexta-feira. O gorila pode tentar ocupar o mesmo espaço que Cruzoé já ocupa. Nesse caso, contanto que o gorila seja o tipo de criatura que conhecemos como gorila, de fato, não existe nenhuma solução racional para o conflito deles. Ou o gorila vence e devora, esmaga ou expulsa Cruzoé do local, esta é a solução do gorila para o problema, ou o Cruzoé vence e mata, bate, expulsa ou doma o gorila. Esta é a solução de Cruzoé. Nessa situação é de fato possível se falar em relativismo moral. Assim como fez Alasdair MacIntyre, um proeminente filósofo da vertente relativista, é possível fazer coro a ele na questão título de um de seus livros, Justiça de quem? Qual a racionalidade? De Cruzoé ou do gorila? Dependendo de qual lado se escolha, a resposta será diferente. No entanto, é mais apropriado se referir a esta situação como sendo uma em que a questão da justiça e da racionalidade simplesmente não surge, ou seja, como uma situação extra-moral. A existência do gorila sexta-feira simplesmente configura um problema técnico para Cruzoé, não um problema moral. Cruzoé não tem outra escolha a não ser aprender como conseguir administrar e controlar os movimentos do gorila do mesmo modo que ele tem que aprender a administrar e controlar objetos inanimados de seu ambiente. Por consequência, somente se as duas partes de um conflito forem capazes de argumentar entre si, é possível se falar em um problema moral e passa a existir a questão de poder haver ou não uma solução significativa. Somente se sexta-feira independentemente de sua aparência física, isto é, se ele parece um homem ou um gorila, for capaz de argumentar, mesmo que ele tenha mostrado ser capaz apenas uma vez, ele pode ser considerado racional e a questão de existir ou não uma solução correta para o problema da ordem social passa a fazer sentido. Não se pode esperar que seja dada uma resposta. Na verdade, qualquer resposta a alguém que jamais fez uma pergunta ou, mais precisamente, que jamais tenha expressado sua própria opinião relativista na forma de um argumento, nesse caso, esse outro, só pode ser considerado e tratado como um animal ou uma planta, isto é, como uma entidade extra-moral. Somente se essa outra entidade puder em princípio interromper sua atividade, seja ela qual for, recuar e responder sim, sim ou não, a algo que alguém tenha dito é que nós devemos uma resposta a essa entidade e, conforme for, temos a possibilidade de reivindicar que nossa resposta seja correta para as duas partes envolvidas em um conflito. Além disso, positivamente, o que também se segue do a priori da argumentação é que tudo aquilo que deve ser pressuposto no curso de uma argumentação, como pré-condições lógicas e praxeológicas da argumentação, não pode, por sua vez, ter sua validade argumentativamente contestada sem envolver, por conta disso, uma contradição interna, performativa. Todavia, trocas proporcionais não são constituídas por proposições flutuando sozinhas pelo ar, mas, antes, constituem atividades humanas específicas. A argumentação entre Cruzoé e Sexta-feira requer que ambos possuam controle exclusivo sobre seus respectivos corpos, seus cérebros, cordas vocais e etc., bem como sobre os lugares ocupados por seus corpos e que se reconheçam mutuamente como tais. Ninguém poderia propor alguma coisa e esperar que a outra parte se convença sobre a validade de sua proposição ou, então, a negue e proponha outra coisa, a não ser que o direito de controle exclusivo dele e de seu oponente sobre seus respectivos corpos e locais já fosse pressuposto e assumido como válido. Na verdade, é precisamente esse reconhecimento mútuo da propriedade do proponente e também do seu oponente sobre seus próprios corpos e locais que constituem o característico específico de toda disputa proposicional, que, embora se possa não concordar com a validade de alguma proposição específica, pode-se ainda concordar com o fato de que se está discordando. Além disso, o direito de propriedade sobre o próprio corpo e lugar que esteja deve ser considerado justificado a priori ou indiscutivelmente pelo proponente e igualmente pelo oponente, pois quaisquer um que queira reivindicar a validade de alguma proposição vis-à-vis um oponente já terá que pressupor os procontroles exclusivos dele e de seu oponente sobre seus respectivos corpos e lugares apenas para dizer eu reivindico que isto e aquilo são verdadeiros e duvido que você prove que eu esteja errado. Além do mais, seria igualmente impossível se envolver em uma argumentação e contar com a força proposicional de seu argumento se não fosse permitido que você possuísse, controlasse exclusivamente outros meios escassos, além do seu próprio corpo e do local em que se encontra, pois se não possuíssemos esses direitos, então todos nós iríamos morrer e o problema de se justificar regras, bem como todos outros problemas humanos, simplesmente não existiria. Portanto, em virtude do fato de se estar vivo, direitos de propriedade sobre outras coisas também devem ser pressupostos como válidos, ninguém que está vivo poderia argumentar o contrário. E se não fosse permitido que uma pessoa adquirisse propriedade sobre esses bens e espaços por meio de um ato de apropriação original, isto é, estabelecendo um elo objetivo intersubjetivamente averiguável entre ele e um bem e ou espaços específicos antes de qualquer outra pessoa. Mas se ao invés disso, a propriedade sobre bens ou espaços fosse concedida a quem chegasse depois, então não seria jamais permitido alguém começar a usar qualquer bem a não ser que ele tenha previamente obtido o consentimento daqueles que chegariam depois. No entanto, como alguém que chegasse depois pode consentir com as ações de alguém que chegou antes? Além disso, todos os que chegassem depois, por sua vez, precisariam do consentimento dos que chegariam ainda depois deles, e assim por diante. Ou seja, nem nós, nem nossos antepassados ou nossa prole teriam conseguido ou conseguiriam sobreviver se essa regra fosse seguida. Porém, para que uma pessoa passada, presente ou futura, argumente qualquer coisa, ela deve, obviamente, ser capaz de sobreviver aqui e agora. E para fazer isso, direitos de propriedade não podem ser concedidos como sendo atemporais e inespecíficos em relação ao número de pessoas envolvidas. Mais precisamente, direitos de propriedade devem ser concebidos como originados de ações em pontos específicos no tempo e no espaço por indivíduos específicos. Senão, seria impossível que qualquer pessoa dissesse qualquer coisa em um ponto e espaço específicos e que qualquer outra pessoa pudesse responder. Então, simplesmente dizer que a regra do primeiro usuário, primeiro proprietário da ética da propriedade privada pode ser ignorada ou que é injustificável implica uma contradição performática, na medida em que o fato de alguém ser capaz de dizer isso deve pressupor a existência desse alguém como uma unidade tomadora de decisões independentemente em um dado ponto do tempo e do espaço. 3. Solução simples, conclusões radicais, anarquia e Estado. De tão simples que é a solução do problema da ordem social e de tanto que as pessoas no seu dia a dia intuitivamente reconhecem e agem de acordo com a ética da propriedade privada que acaba de ser explicada, esta solução simples e complacente acaba implicando algumas conclusões surpreendentemente radicais. Pois além de rejeitar por serem injustificáveis atividades como assassinato, homicídio, estupro, invasão, roubo, assalto, arrombamento e fraude, a ética da propriedade privada também é incompatível com a existência de um Estado, definido como uma agência que possui um monopólio territorial compulsório da tomada suprema de decisões, jurisdição e ou o direito de cobrar impostos. A teoria política clássica, ao menos a partir de Hobbes, enxergou o Estado como a própria instituição responsável pelo cumprimento da ética da propriedade privada. Ao considerar o Estado injusto, na verdade, considerá-lo uma grande organização criminosa e chegar a conclusões anarquistas, Rothbard obviamente não negou a necessidade de se fazer cumprir a ética da propriedade privada. Ele não compartilhou a visão daqueles anarquistas ridicularizados por Mises, seu professor e mentor, que acreditavam que todas as pessoas, se apenas fossem deixadas em paz, seriam criaturas boas e pacíficas. Ao contrário, Rothbard concordou plenamente com Mises em que sempre existirão assassinos, ladrões, bandidos, vigaristas e etc., e que a vida em sociedade seria impossível se eles não fossem punidos através da força física. Ao invés disso, o que Rothbard negou categoricamente foi a alegação de que a partir do direito e da necessidade de proteção da pessoa e da propriedade, segue-se que a proteção deveria legitimamente ou poderia efetivamente ser fornecida por um monopolista de jurisdição e de tributação. A teoria política clássica, ao alegar isso, teve que apresentar o Estado como o resultado de um acordo contratual entre detentores de propriedade privada. No entanto, explica Rothbard, isso era falso e seria uma incumbência impossível. Não é possível que um Estado surja de maneira contratual e, correspondentemente, é possível demonstrar que nenhum Estado é compatível com a proteção legítima e efetiva da propriedade privada. A posse de propriedade privada, como resultado de atos de apropriação original, produção ou troca realizada entre um dono anterior e um posterior, implica o direito do dono à jurisdição exclusiva sobre sua propriedade, e não é possível que um dono de propriedade privada abra mão desse direito de jurisdição suprema sobre sua propriedade e do direito de defesa física dessa propriedade e o entregue à outra pessoa, a menos que ele venda ou transfira de outra forma sua propriedade, e, neste caso, outra pessoa possuiria a jurisdição exclusiva sobre ela. Sem dúvida, todo dono de propriedade privada pode compartilhar as vantagens da divisão do trabalho e buscar mais ou melhor proteção para sua propriedade através da cooperação com outros donos e suas propriedades. ou seja, todo dono de propriedade privada pode comprar proteção para a propriedade, vendê-la a alguém ou celebrar um contrato com outra pessoa relativa a tal proteção. E todo dono de propriedade também pode, a qualquer hora, unilateralmente cancelar qualquer dessas cooperações com outros ou alterar suas respectivas filiações. Portanto, para que a demanda por proteção fosse satisfeita, seria certamente possível e economicamente provável que surgissem indivíduos e agências especializadas que forneceriam, por alguma taxa, proteção, seguro e serviços de arbitragem a clientes pagantes voluntários. No entanto, se é fácil conceber a origem contratual de um sistema de fornecedores de segurança concorrentes, é impossível conceber como donos de propriedade privada poderiam assinar um contrato que designe irrevogavelmente, de maneira válida para sempre, a outro agente poder de supremo tomador de decisões relativas a sua própria pessoa e propriedade e ou o poder de tributar. Ou seja, é inconcebível como alguém poderia algum dia concordar com um contrato que permitisse que outra pessoa determinasse permanentemente o que ele pode ou não pode fazer com sua propriedade, por quanto ao fazê-lo, essa pessoa estaria efetivamente se tornando indefesa vis-à-vis a esse supremo tomador de decisões. E é igualmente inconcebível como alguém poderia concordar com o contrato que permitisse que um protetor determinasse unilateralmente sem o consentimento do protegido quanto o protegido deve pagar por sua proteção. Teóricos políticos ortodoxos, isto é, estatistas, de John Locke a James Bushanan e John House, tentaram solucionar esse problema fazendo uso do expediente de constituições estatais, acordos ou contratos tácitos, implícitos ou conceituais. No entanto, todas essas tentativas tipicamente sinuosas e confusas apenas suplementaram a mesma conclusão inevitável descrita por Rothbard, que é impossível derivarem uma justificativa para o governo a partir de contratos explícitos entre donos de propriedade privada e, consequentemente, que a instituição do Estado deve ser considerada injusta, isto é, o resultado de um erro moral. 4. A consequência do erro moral Estatismo e a destruição da liberdade e da propriedade. Todo erro tem um custo. Isso é mais óbvio quando se trata de erros referentes às leis da natureza. Se uma pessoa erra em relação às leis da natureza, essa pessoa não conseguirá alcançar seus objetivos. Porém, como o fracasso em alcançar objetivos deve ser arcado por cada indivíduo que errou, prevalece nesse campo um desejo universal de aprender e corrigir os próprios erros. Erros morais também têm seu custo, mas, diferentemente do caso anterior, seu custo não precisa, ao menos não necessariamente, ser arcado por cada uma das pessoas que cometem o erro. Na verdade, tal seria o caso somente se o erro em questão fosse o de se acreditar que todo mundo tem o direito de tributar e o de ser o supremo tomador de decisões relativas à pessoa e à propriedade de todos os outros. Uma sociedade cujos membros acreditassem nisso estaria condenada. O preço a se pagar por esse erro seria a morte e a extinção universal. No entanto, a questão é nitidamente diferente se o erro envolvido é o de se acreditar que apenas uma agência, o Estado, possui os direitos de tributar e de ser o supremo tomador de decisões, em vez de todo mundo ou então, e corretamente, de ninguém. Uma sociedade cujos membros acreditem nisso, isto é, que devem existir leis diferentes aplicadas de forma desigual a mestres e servos tributadores e tributados, legisladores e legislados, pode, de fato, existir e perdurar. Esse erro deve ser arcado também, mas nem todos que o cometem devem pagar igualmente por ele. Em vez disso, algumas pessoas terão que pagar por ele, enquanto outras, os agentes do Estado, na realidade, se beneficiarão do mesmo erro. Portanto, nesse caso, seria errado assumir um desejo universal de aprender e corrigir seus erros. Pelo contrário, nesse caso, deverá-se assumir que algumas pessoas, ao invés de aprender e promover a verdade, possuem uma motivação constante para mentir, isto é, para manter e promover inverdades, mesmo que eles saibam a verdade. De qualquer modo, quais são as mescladas consequências e qual é o preço desigual a ser pago pelo erro e ou mentira de se acreditar na justiça da instituição de um Estado? Uma vez que o princípio do governo, monopólio judicial e poder de tributar seja incorretamente admitido como justo, qualquer noção de restrição do poder do governo e de salvaguarda da propriedade e liberdade individuais se torna ilusória. Ao contrário, sobre auspícios monopolistas, o preço da justiça e da proteção aumentarão continuamente e a sua qualidade cairá. Uma agência de proteção financiada por impostos é uma contradição nos termos. Um protetor de propriedade expropriador e, inevitavelmente, resultará em mais impostos e menos proteção. Mesmo que assim, como alguns estatistas liberais clássicos propuseram, um governo limitasse suas atividades exclusivamente à proteção de direitos de propriedade pré-existentes, a questão adicional de quanto de segurança deveria ser produzida iria surgir. motivado como qualquer um seria pelos próprios interesses e pela desutilidade do trabalho, mas dotado do singularíssimo poder de tributar, a resposta de um agente do governo seria invariavelmente a mesma, maximizar os gastos com proteção e praticamente toda a riqueza de uma nação pode concebivelmente ser gasta em proteção e, ao mesmo tempo, minimizar a produção da proteção. Quanto mais dinheiro se puder gastar e quanto menos se precisar trabalhar para produzir, melhor será. Além disso, o monopólio judicial inevitavelmente levará a uma constante deterioração da qualidade da justiça e da proteção. Se ninguém pode apelar à justiça que não seja a do governo, a justiça será pervertida em favor do governo. Não obstante, constituições e supremos tribunais são constituições e agências estatais e quaisquer limitações à ação estatal que eles contenham ou julguem serão invariavelmente decididas por agentes da própria instituição sob júdice. Previsivelmente, as definições de propriedade e proteção serão continuamente alteradas e o âmbito da jurisdição continuamente expandido em favor do governo até que, finalmente, a noção de direitos humanos imutáveis e universais e, em particular, de direitos de propriedade desaparecerá e será substituída por uma noção de leis como sendo legislações criadas pelo governo e direitos sendo concessões dadas pelo governo. Os resultados, todos eles previstos por Rothbard, estão diante de nossos olhos para que todos possam vê-los. A carga de impostos que incide sobre proprietários e produtores tem crescido continuamente, fazendo com que até mesmo o fardo econômico suportado por escravos e servos pareça moderado se comparado ao atual. Os déficits do governo e, portanto, futuras obrigações tributárias têm subido a alturas de tirar o fôlego. Todos os pormenores da vida privada, da propriedade, comércio e contrato são regulados por montanhas cada vez maiores de legislações burocráticas. Contudo, a única tarefa que o governo supostamente deveria assumir, a de proteger nossa vida e propriedade, não é desempenhada por ele. Ao contrário, quanto mais tem aumentado o gasto em segurança social, pública e nacional, mais tem sido corroído nossos direitos de propriedade privada, mais nossa propriedade tem sido expropriada, confiscada, destruída e depreciada. Quanto mais legislações burocráticas são produzidas, mais incertezas legais e riscos morais têm sido criados e mais a ilegalidade tem substituído a lei e a ordem. Ao invés de proteger do crime doméstico e do agressor estrangeiro, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, munido de enormes quantidades de armas de destruição em massa, ataca qualquer suposto candidato a novo Hitler em qualquer parte do mundo fora de seu próprio território. Em suma, ao passo que ficamos cada vez mais indefesos, empobrecidos, ameaçados e inseguros, os governos estatais se tornam progressivamente mais corruptos, arrogantes e perigosamente armados. 5. A restauração da moralidade, a libertação. Então, o que se pode fazer? Rothbard não apenas reconstruiu a ética da liberdade e explicou o atual lamaçal resultante do estatismo, como também nos mostrou o caminho que devemos trilhar a fim de restaurar a moralidade. Primeiro e mais importante de tudo, ele explicou que os estados, não importa o quão poderoso e invencíveis aparentam ser, devem sua existência fundamentalmente às ideias, e uma vez que em princípio ideias podem mudar instantaneamente, os estados podem esfacelar-se e ser derrubados praticamente da noite para o dia. Sempre e em qualquer lugar, os representantes de estados são apenas uma pequena minoria da população que eles governam. A razão disso é tão simples quanto fundamental. 100 parasitas podem viver confortavelmente se eles sugarem o sangue de mil hospedeiros produtivos, mas mil parasitas não podem viver confortavelmente dependendo de uma população de apenas uma centena de hospedeiros. Se os agentes do governo, porém, são meramente uma pequena minoria da população, como eles conseguem impor suas vontades sobre a população e ainda se safar? A resposta dada por Rothbard e por Laboutier, Rumi e Mises antes dele é somente graças à cooperação voluntária da maioria da população subalterna com o Estado. Entretanto, como pode o Estado assegurar tal cooperação? A resposta é somente porque e à medida em que a maioria crê na legitimidade do poder estatal. Na verdade, ela pode muito bem acreditar que muitas das políticas estatais são erradas ou mesmo desprezíveis. Contudo, a maioria da população deve crer na justiça da instituição do Estado como tal e, consequentemente, em que, mesmo que um governo em particular cometa erros, esses erros são meramente acidentais e devem ser aceitos e tolerados em vista de algum bem maior provido pela instituição do Estado. No entanto, como pode a maioria da população ser levada a acreditar nisso? A resposta é com a ajuda dos intelectuais. Nos tempos antigos, isso significava tentar formar uma aliança entre o Estado e a Igreja. Nos tempos modernos, e de forma muito mais efetiva, isso significa utilizar o nacionalização, socialização da educação, através de escolas e universidades geridas ou subsidiadas pelo Estado. A demanda que existe no mercado pelos serviços dos intelectuais, em particular na área das ciências humanas e sociais, não é exatamente alta e nem um pouco estável ou segura. Os intelectuais estariam à mercê dos valores e das escolhas das massas, e as massas geralmente não se interessam por assuntos filosóficos e intelectuais. O Estado, por outro lado, aponta Rothbard, favorece seus egos tipicamente hiperinflados e está disposto a oferecer aos intelectuais um nicho seguro e permanente no seio do aparato estatal. E, consequentemente, um rendimento certo e um arsenal de prestígio. E, de fato, o Estado Democrático Moderno, em particular, criou uma massiva super-oferta de intelectuais. Esse favorecimento logicamente não garante ideias concretas estatistas, e por mais que eles sejam muito bem pagos, os intelectuais continuarão reclamando do quão pouco seu tão importante trabalho é reconhecido. Mas, certamente, algo que ajuda a chegar às conclusões corretas é perceber que, se é um Estado, a instituição da tributação e legislação, seu trabalho estaria seriamente ameaçado, e ele poderia ser obrigado a ter que sujar as mãos no trabalho braçal de frentista em vez de se preocupar com problemas prementes como alienação, desigualdade, exploração, desconstrução, da diferenciação entre os sexos ou a cultura dos tupis guaranis, dos hulus e dos esquimós. E mesmo que um deles se sinta desprestigiado por este ou aquele governo constituído, ele percebe que uma ajuda só pode vir de outro governo, e certamente não de um ataque intelectual contra a legitimidade da instituição do governo como tal. Portanto, não é nada surpreendente que, constatando-se um fato empírico, a imensa maioria dos intelectuais contemporâneos é para lá de esquerdista, e que mesmo os intelectuais mais conservadores ou livre-mercadistas, por exemplo, Friedman e Hayek, são fundamental e filosoficamente estatistas. A partir dessa constatação sobre a importância das ideias e do papel dos intelectuais como protetores do Estado e do estatismo, segue-se que o papel mais importante no processo de libertação, a restauração da justiça e da moralidade, deve ser assumido por aqueles que podemos chamar de intelectuais anti-intelectuais. No entanto, fica a pergunta, como esses intelectuais anti-intelectuais podem ter êxito em deslegitimar o Estado perante a opinião pública se considerarmos que a esmagadora maioria de seus colegas é formada por estatistas que farão de tudo para isolá-los e desacreditá-los, taxando-os de extremistas e malucos? O espaço aqui me permite fazer apenas breves comentários sobre essa questão que é fundamental. Primeiro, dado que será necessário enfrentar a oposição cruel e maliciosa de seus colegas para que o indivíduo possa resistir e não se deixar abater, é de máxima importância não basear sua posição no utilitarismo e na ciência econômica, e sim em argumentos de ordem ética e moral, pois somente convicções morais provém a força e a coragem necessária para uma batalha intelectual e ideológica. Poucos se sentem inspirados ou se dispõem a aceitar sacrifícios quando estão se opondo a coisas que consideram ser meros erros ou superficialidades. Por outro lado, inspiração e coragem podem ser obtidas em grande dose se se souber que se está lutando contra o mal e combatendo mentiras perversas. Segundo, é importante reconhecer que não é necessário convencer outros intelectuais convencionais, como demonstrou Thomas Kuhn, isso é algo bastante raro até mesmo nas ciências naturais. Nas ciências sociais, praticamente não se conhece casos de intelectuais consagrados que abandonaram suas opiniões anteriores e se converteram. Em vez disso, os esforços devem ser concentrados naqueles jovens que ainda não se comprometeram intelectualmente, jovens cujo idealismo também os torna particularmente mais receptivos a argumentos morais rigorosos e, da mesma maneira, deve-se ignorar o mundo acadêmico e se esforçar para alcançar o grande público, isto é, os leigos inteligentes esclarecidos, o qual, de modo geral, nutre alguns saudáveis preconceitos anti-intelectuais que podem ser facilmente explorados. Terceiro, retomando a importância de um ataque moral contra o Estado, é essencial compreender que não se pode fazer nenhuma concessão em nível de teoria. É claro que não se deve recusar uma cooperação com as pessoas que possuem opiniões que sejam essencialmente erradas e confusas, desde que os objetivos delas possam ser classificados, clara e inequivocadamente, como um passo correto em direção à desestatização da sociedade. Por exemplo, é correto cooperar com pessoas que pretendem introduzir um imposto de renda uniforme, fiat de 10%, embora não iríamos querer cooperar, por exemplo, com aqueles que gostariam de combinar essa medida com um aumento em outros impostos, a fim de manter a arrecadação inalterada. No entanto, sob nenhuma circunstância, essa cooperação deve levar a ou ser obtida por meio de uma contemporização dos próprios princípios, ou a tributação é algo justo ou ela é injusta, e uma vez que ela seja aceita como justa. Como então será possível se opor a qualquer aumento da mesma? A resposta, logicamente, é que não é possível. Em outras palavras, fazer concessões em nível de teoria, como vemos acontecer, por exemplo, entre liberais moderados como Reich e Friedman, ou mesmo entre os chamados minarquistas, não apenas denota uma grande falha filosófica, como também é uma atitude do ponto de vista prático, inútil e contraproducente. As ideias dessas pessoas podem ser, e de fato são, facilmente cooptadas e incorporadas pelos governantes e pelos ideólogos do Estado. Aliás, não é de se estranhar a frequência com que ouvimos estatistas defendendo o agenda estatista, dizendo coisas como até mesmo Reich Friedman diz, ou nem mesmo Reich Friedman nega que isto e aquilo deve ser feito pelo Estado. Pessoalmente, eles até podem ter ficado descontentes com isso, mas não há como negar que suas obras serviram exatamente a esse propósito, e, consequentemente, queiram ou não, eles realmente contribuíram para o contínuo e incessante crescimento do poder do Estado. Ou seja, gradualismo ou concessão teórica irá gerar apenas a perpetuação da falsidade do mal e das mentiras do estatismo. Somente o purismo teórico, com seu radicalismo e sua intransigência, pode e irá resultar primeiro em reformas práticas e graduais, depois, no aprimoramento, até finalmente chegar a uma possível vitória final. Desse modo, sendo um intelectual anti-intelectual, no sentido Rothbardiano, o indivíduo não deve se limitar apenas a criticar diversas tolices do governo, ainda que ele possa ter de começar por ela. Ele deve sempre partir desse ponto e ministrar um ataque fundamental à instituição do Estado, mostrando-o como uma afronta à ética e moral. O mesmo deve ser feito com seus representantes, que devem ser expostos como fraudes morais e econômicas, bem como mentirosos e impostores. Devemos sempre apontar que os reis estão nus. Particularmente, o indivíduo jamais deve hesitar em atacar o próprio núcleo da legitimidade do Estado, seu suposto papel de indispensável fornecedor de segurança e proteção. Já demonstrei em termos teóricos o quão ridícula é essa alegação. Como é possível uma agência que pode expropriar propriedade privada alegar ser protetora da propriedade privada? Mas, tão importante quanto o ataque teórico é atacar também a legitimidade do Estado em bases empíricas. Isto é, trabalhar arduamente sobre o tema de que os Estados, que supostamente deveriam nos proteger, são eles próprios a instituição responsável por 200 milhões de mortes apenas no século XX. Mais do que as vítimas de crimes privados em toda a história da humanidade. E esse número de vítimas de crimes privados, crimes contra os quais o governo não nos protegeu, teria sido bem menor caso os governos de todos os locais e de todas as épocas não tivessem se empenhado continuamente em desarmar seus próprios cidadãos para que eles mesmos, os governos, não encontrassem resistência e pudessem se tornar máquinas mortíferas ainda mais eficientes. Portanto, em vez de tratar políticos com respeito, nossa crítica a eles deveria ser significativamente intensificada, quase sem exceção. Eles não são somente ladrões, são também falsificadores corruptos, charlatões e chantagistas. Como ousam exigir nosso respeito e nossa lealdade? Mas será que uma vigorosa e distinta radicalização ideológica trará os resultados desejados? Não tenha a menor dúvida de que sim. De fato, apenas ideias radicais e na verdade radicalmente simples podem excitar as emoções das massas inertes e indolentes e deslegitimar o governo perante seus olhos. Quanto a isso, deixe-me usar uma citação de Hayek e ao fazer isso espero ressaltar também que minha dura crítica anterior a ele não deva ser mal entendida como uma implicação de que não se pode aprender nada com autores que sejam fundamentalmente errados e confusos. Devemos fazer novamente da construção de uma sociedade livre uma aventura intelectual, uma façanha de coragem. Aquilo do que carecemos é de uma utopia liberal, um programa que não pareça nem uma mera defesa das coisas como elas são, nem um tipo de socialismo diluído, mas um radicalismo verdadeiramente liberal que não cede às suscetibilidades do poder, que não seja tão rigorosamente prático e que não se limite ao que parece ser politicamente possível hoje. Precisamos de líderes intelectuais que estejam prontos para resistir às bajulações do poder e da influência e que estejam dispostos a trabalhar por um ideal, não importa o quão distante sejam os prospectos de sua realização. Eles precisam ser homens que estejam dispostos a se manter fiéis a princípios e a lutar pela aceitação total, não importa o quão remota seja. Livre comércio e liberdade de oportunidade são ideias que ainda podem estimular a imaginação de um grande número de pessoas, mas uma mera liberdade razoável de comércio ou uma mera atenuação de controles não são nem intelectualmente respeitáveis e nem propensos a inspirar qualquer entusiasmo, a menos que possamos novamente tornar as fundações filosóficas de uma sociedade livre em um assunto intelectual vivificante e sua implementação em uma tarefa que desafie a perspicácia e a imaginação de nossas mais vigorosas mentes, os prospectos da liberdade serão de fato tenebrosos, mas se pudermos recuperar a crença no poder das ideias, que era a marca do liberalismo em seu esplendor, a batalha não estará perdida. Hayek logicamente não seguiu seus próprios conselhos e não nos forneceu uma teoria consistente e inspiradora. Sua utopia, conforme desenvolvida em seu Os Fundamentos da Liberdade, é, de certa forma, a desinteressante visão do Estado de bem-estar social sueco. Ao contrário, foi Rothbard quem fez aquilo que Hayek reconheceu como necessário para uma nova revolução do liberalismo clássico. E se tem algo que pode reverter a aparente irreversível onda de estatismo e restaurar a justiça e a liberdade é o exemplo pessoal dado por Merr Rothbard e a divulgação do Rothbardianismo. Apêndice 4 Respostas Críticas 1. Preferência demonstrada à propriedade privada O professor Osterfeld, depois de generosamente reconhecer a natureza inovadora da minha defesa a priori da ética da propriedade privada, concentra-se em quatro objeções aos meus argumentos. Eu comentarei sobre todas as quatro objeções que o professor Osterfeld sublinha. No entanto, já que ele depende de um entendimento correto do meu argumento central e sua força lógica, eu irei primeiro apresentar novamente minha justificativa da maneira mais breve possível. Como Osterfeld corretamente percebe, eu dou uma prova praxeológica para a validade da ética da propriedade privada essencialmente loquiana. Mais precisamente, eu demonstro que apenas essa ética pode ser argumentativamente justificada porque ela é a pressuposição praxeológica da argumentação e qualquer proposta ética divergente pode, por isso, mostrar-se estar violando a preferência demonstrada. Tal proposta pode ser levantada, mas seu conteúdo proporcional contradiria a ética pela qual se teria demonstrado uma preferência em virtude da própria ação de fazer uma afirmação, isto é, pelo ato de se engajar numa argumentação. Da mesma forma que alguém pode dizer eu sou e sempre serei indiferente quando a fazer coisas, embora essa proposição contradiga o ato de fazer uma afirmação o qual revela preferências subjetivas, dizer isso em vez de dizer outra coisa ou de não dizer nada, propostas éticas deturpadas são falseadas pela realidade de efetivamente propô-las. Para alcançar essa conclusão e entender adequadamente sua importância, dois insights são essenciais. Primeiro, a questão de que é justo ou injusto, o de que é válido ou não, apenas surge na medida em que eu e os outros somos capazes de realizar trocas de proposições, de argumentar. A questão não surge para uma pedra ou um peixe, porque eles são incapazes de produzir proposições com reivindicação de validade. Mas se é assim e não se pode negá-lo sem se contradizer, pois não se pode argumentar que não se pode argumentar. Então, qualquer proposta ética de fato, qualquer proposição, deve ser assumida como reivindicando que pode ser validada por meios argumentativos e proposicionais. Ao produzir qualquer proposição, manifestamente ou como um pensamento interno, demonstra-se a própria preferência pela vontade de contar com meios argumentativos para convencer a si ou a outros de alguma coisa. Não existe, portanto, nenhuma maneira de justificar algo a não ser que seja uma justificação por meio de trocas proposicionais e argumentos. Deve-se considerar a derrota final de uma proposta ética se se puder demonstrar que seu conteúdo é logicamente incompatível com a reivindicação do proponente de que sua validade pode ser verificada por meios argumentativos. Demonstrar tal incompatibilidade equivaleria a uma prova de impossibilidade e essa prova é letal no campo da investigação intelectual. Segundo, os meios pelos quais uma pessoa demonstra preferência ao engajar-se numa argumentação são os de propriedade privada. Obviamente, ninguém poderia propor nada ou ser convencido de qualquer proposição por meios argumentativos se o direito de uma pessoa ou ao uso exclusivo de seu corpo físico não fosse pressuposto. Além disso, seria igualmente impossível sustentar a argumentação e contar com a força proposicional do argumento se não fosse permitido apropriar outros bens escassos por meio de apropriação original, colocando-os em uso antes que alguém o fizesse, ou se tais bens e o direito de controle exclusivo relativo a eles não fossem definidos em termos físicos objetivos. Se tal direito não fosse pressuposto, ou se retardatários tivessem reivindicações legítimas sobre coisas, ou se coisas apropriadas fossem definidas em termos avaliativos subjetivos, ninguém poderia sobreviver enquanto uma unidade fisicamente independente de tomada de decisão. Por isso, ninguém poderia jamais levantar qualquer proposição com reivindicação de validade. Assim, ao se estar vivo e formular proposições, demonstra-se que qualquer ética é inválida a não ser essa da propriedade privada. A quarta objeção de Osterfeld afirma que meu argumento é uma instância do naturalismo ético, mas que depois eu entro em conflito com a falácia naturalista de derivar um dever de um ser. A primeira parte de sua proposição é aceitável, mas não a segunda. O que eu ofereço é um sistemático ético inteiro livre de juízos de valor. Eu permaneço exclusivamente no domínio das afirmações factuais e, em lugar algum, tento derivar um dever a partir de um ser. A estrutura do meu argumento é esta. A uma justificação é proposicional ou argumentativa, afirmação factual verdadeira a priori. B A argumentação pressupõe o reconhecimento da ética da propriedade privada. Afirmação factual verdadeira a priori. C Nenhum desvio de uma ética da propriedade privada pode ser justificada argumentativamente. Afirmação factual verdadeira a priori. Assim, minha refutação de todas as éticas socialistas é puramente cognitiva. Que Hauss ou outros socialistas possam ainda defender tais ideias está completamente fora de questão. Que 1 mais 1 seja igual a 2 não descarta a possibilidade de alguém dizer que é igual a 3 nem significa que não se deveria tentar fazer de 1 mais 1 igual a 3 a lei aritmética do mundo. No entanto, isso não afeta o fato de que 1 mais 1 é igual a 2. Em estrita analogia com isso, eu apenas afirmo provar que o que quer que Hauss e outros socialistas digam é falso e pode ser entendido como falso por todos os homens intelectualmente competentes e honestos. Isso não muda o fato de que a incompetência ou desonestidade e o mal possam ainda existir e possam até mesmo prevalecer sobre a verdade e a justiça. A segunda objeção sofre da mesma má compreensão da natureza livre de juízos de valor na minha defesa da propriedade privada. Osterfeld concorda que a argumentação pressupõe o reconhecimento da propriedade privada, mas em seguida ele se pergunta sobre a fonte desse direito, porém, como se pode levantar tal questão somente porque ele também é capaz de argumentar? Sem argumentação não haveria nada senão silêncio ou barulho sem significado. A resposta é que a fonte dos direitos humanos é e deve ser da argumentação enquanto manifestação da nossa racionalidade. É impossível afirmar que qualquer outra coisa seja o ponto de partida para derivação de qualquer sistema ético, porque afirmá-lo iria novamente pressupor a própria capacidade argumentativa. Não poderiam os direitos serem derivados a partir de um contrato detrás de um véu da ignorância? Sim e não. Pode haver, é claro, direitos derivados de contratos, mas para um contrato ser possível devem já existir donos privados e propriedades privadas, caso contrário não haveria contratantes fisicamente independentes e nada sobre o que concordar contratualmente. E não, nenhum direito pode ser derivado detrás de um véu de ignorância e ninguém vive detrás de tal coisa a não ser zumbis epistemológicos e somente um zumbi ético hausiano pode ser derivado detrás disso. Podem direitos emergir da tradição a la Rumi e Burke? Claro, eles sempre o fazem, mas a questão da emergência factual de direitos não tem nada a ver com a questão de que se o que existe pode ou não ser justificado. Em sua terceira objeção, Osterfeld afirma que construa uma alternativa entre propriedade individual e propriedade comunitária mundial, mas que essa alternativa não é exaustiva, isso é uma deturpação. Em lugar nenhum eu digo algo semelhante a isso. Na sessão a que Osterfeld se refere, eu estou preocupado com explicar a alternativa inteiramente distinta entre propriedade enquanto definida em termos físicos e originando-se em pontos definidos de tempo para indivíduos definidos em contraste com propriedade enquanto definida em termos de valor e não específica quanto ao seu tempo de origem e forneço a refutação da última como absurda e autocontraditória. Eu não descarto de modo algum a possibilidade de propriedades comunais intermediárias. No entanto, tal propriedade pressupõe propriedade privada individual. Propriedade coletiva requer contratos e contratos só são possíveis se antes já existirem reivindicações de propriedade adquirida não contratualmente. Contratos são acordos entre unidades fisicamente independentes que são baseadas no reconhecimento mútuo da reivindicação de cada contratante individual sobre coisas adquiridas antes do acordo e dizem respeito à transferência desses títulos de propriedade de um dono específico anterior para um dono posterior ou donos. Quanto à primeira objeção de Osterfeld, eu não escrevi que os objetivos fundamentais da economia política e da filosofia política eram complementares. O que eu disse foi que eles são diferentes. Ninguém tentando responder a pergunta o que é justo está logicamente comprometido com insistir que sua resposta deve também contribuir para a maior produção de riqueza possível. Pelo menos eu não afirmo em lugar algum que tal comprometimento lógico exista. Por isso, não é uma objeção válida as minhas observações sobre as relações entre filosofia e economia política e de que Hobbes, Rousseau e outros sugerem que sistemas políticos não aumentem a riqueza, mas a escassez. Sua alegação de que esses sistemas são justos não pode ser bem feita, e como se constata, a única ética que pode ser justificada ajuda de fato a maximizar a produção de riqueza. Felizmente, isso é uma questão de fato. No mínimo, isso não muda o fato de que a filosofia política e a economia política ocupam-se de questões completamente separadas. Esta, e somente esta, tem sido a tese. Enquanto filósofos políticos como tais não precisam se preocupar com o problema da redução da escassez, a filosofia política e a economia política têm em comum o fato de que, sem escassez, nenhuma dessas disciplinas iria fazer sentido. Não iria existir nenhum conflito interpessoal sobre nada, nem uma questão como quais normas deveriam ser aceitas para se evitar em tais possíveis confrontos. Não é ir além do limite dizer que filósofos políticos têm estado invariavelmente preocupados quanto à atribuição de direitos de controle exclusivo sobre bens escassos. Tal é o caso quando um loquiano propõe aceitar a ética da propriedade privada e não menos quando um roubesiano sugere ao contrário, fazer de uma pessoa o fulher supremo cujos comandos todos devem e randianos versus a razão. Não é possível e nem vale a pena abordar todos os pontos levantados na discussão anterior. Eu irei me concentrar naqueles críticos que se colocaram mais veementemente contra meu argumento, todos eles utilitaristas de pouco valor. Em seguida comentarei brevemente sobre o tipo randiano de reação. Incrivelmente, Friedman, Jager, Steele, Walter, Virka e Jones acreditam que eu negligenciei o fato de que todas as sociedades são menos que completamente libertárias, os fatos de que há escravidão, gulag ou de que maridos possuem esposas e etc. E creem que isso de algum modo invalida meu argumento. Por óbvio, eu dificilmente teria escrito esse artigo se minha opinião fosse a de que o libertarianismo já prevalece. Assim, deveria estar claro que foi precisamente esse caráter não libertário da realidade que motivou a mostrar algo bem diferente, porque tal estado de coisas não pode ser justificado. Mencionar fatos como a escravidão como um exemplo, em contrário, é praticamente o mesmo que refutar a prova de que 1 mais 1 igual a 2 apontando que alguém achou 3 como resposta. É quase tão ridículo quanto isso. Para redizer minha afirmação, se algo é ou não verdadeiro, falso ou indeterminável, se foi ou não justificado, o que se exige para justificá-lo, se eu, meus oponentes ou nenhum de nós está certo, tudo isso deve ser decidido no curso da argumentação. Essa proposição é verdadeira a priori, porque não pode ser negada sem ser afirmada no ato de sua negação. Não se pode argumentar que não se pode argumentar, e não se pode contestar saber o que significa levantar uma afirmação válida sem implicitamente afirmar, pelo menos, que a negação dessa proposição é verdadeira. Isso tem sido chamado de o a priori da argumentação, e foi por causa do status axiomático dessa proposição análoga ao axioma da ação da praxeologia que eu invoquei Mises no meu artigo. O ultraj de vircala contra isso desqualifica-se mesmo porque eu afirmei explicitamente era impossível. Ademais, é seu entendimento de Mises que é cômico. Enquanto é verdade que a praxeologia fala sobre marginalismo, obviamente não é o caso que a praxeologia com um corpo de proposições seja em qualquer sentido afetada por escolhas marginais. A praxeologia contém proposições universalmente verdadeiras, e se nós escolhemos ou não aceitá-las não afeta esse fato. Está além de mim o motivo pelo qual isso deveria ser diferente quando se trata de proposições éticas. Vircala poderia muito bem atacar Mises por retirar-se do marginalismo devido a sua afirmação de que a praxeologia é verdadeira. Com o a priori da argumentação estabelecido como um ponto de partida axiomático segue-se que nada que deve ser pressuposto no ato de fazer proposições pode ser contestado novamente de maneira proposicional. Seria sem significado pedir a justificação de proposições que, em primeiro lugar, tornam possível a produção de proposições significativas. Em vez disso, elas deveriam ser consideradas fundamentalmente justificadas pelo próprio propositor. Qualquer conteúdo proposicional que conteste sua validade poderia ser entendido como implicando uma contradição performativa, no sentido explicado por David Gordon, e por isso como definitivamente falseado. A lei da contradição é uma dessas proposições. Não se pode negar essa lei sem pressupor sua validade no ato de negá-la. Mas há outra proposição desse tipo. Proposições não são entidades flutuando soltas. Elas exigem um propositor que, para produzir qualquer proposição com reivindicação de validade, deve ter controle exclusivo sobre alguns meios escassos definidos em termos objetivos e apropriados, trazidos sob controle em pontos definidos do tempo por meio do ato de apropriação original. Assim, qualquer proposição que conteste a validade do princípio da apropriação originária para aquisição de propriedade ou que afirmasse a validade de um princípio diferente incompatível seria falseada pelo ato mesmo de propor algo, da mesma forma que a proposição a lei da contradição de se afirmá-la. Enquanto pressuposições praxeológica da feitura de proposição, a validade do princípio da apropriação original não pode ser argumentativamente contestada sem se incorrer numa contradição performativa. Qualquer outro princípio para aquisição da propriedade pode então ser entendido reflexivamente por qualquer propositor como definitivamente impossível de ser justificado de maneira proposicional. Note em particular que isso inclui todas as propostas que afirmam ser justificado restringir a gama de objetos que podem ser apropriados originalmente. Elas falham porque uma vez que o controle exclusivo sobre alguns meios apropriados originalmente admitido como justificado torna-se impossível justificar qualquer restrição no processo de apropriação exceto uma restrição autoimposta sem dessa maneira incorrer numa contradição. Pois se o proponente de tal restrição fosse consistente ele poderia ter justificado o controle somente sobre alguns meios físicos que ele não teria permissão de empregar para qualquer apropriação adicional. Obviamente ele não poderia interferir na apropriação estendida dos outros simplesmente por causa de sua própria falta de meios físicos para fazer qualquer coisa contra isso justificadamente. mas se ele interferir ele estaria dessa forma estendendo inconscientemente suas reivindicações de propriedade para além dos seus próprios meios de apropriados justamente. Além disso a fim de justificar essa extensão ele teria de invocar um princípio de aquisição de propriedade incompatível com o princípio da apropriação original cuja validade ele já teria admitido. Meu argumento inteiro então afirma ser uma prova de impossibilidade não é como seus mencionados críticos pareçam crer uma prova que pretende mostrar a impossibilidade de certos eventos empíricos de modo que pudesse ser refutada por evidência empírica em vez disso é uma prova de que é impossível justificar princípios de propriedade não libertários de forma proposicional sem cair em contradição qualquer que seja o valor de tal coisa e eu nenhuma influência nisso e daí que a escravidão gulag imposto a prova concerne a questão de que alegar que tais instituições possam ser justificadas envolve uma contradição performativa é puramente intelectual em natureza como provas lógicas matemáticas ou praxeológicas sua validade como a dessas outras pode ser estabelecida independentemente de quaisquer experiências contingente tampouco é sua validade afetada como diversos críticos mais notoriamente waters parecem pensar por se as pessoas gostam dela lhe são a favor entendem-na ou chegam a um consenso sobre ela ou se elas estão ou não efetivamente engajadas numa argumentação já que considerações como essas são irrelevantes para julgar por exemplo a validade de uma prova matemática elas estão também aqui fora de questão do mesmo jeito que uma prova matemática não está restrita ao momento de sua demonstração assim também a validade da teoria libertária da propriedade privada não está limitada a circunstâncias de argumentação se correto o argumento demonstra sua justificação universal de todos os críticos utilitaristas apenas Steli aceita o desafio que eu lhes propus de que a tributação de direitos de propriedade não pode ser dependente de nenhum resultado posterior porque nesse caso ninguém poderia jamais saber antes do resultado o que estava ou não justificado de se fazer e de que ao defender uma posição consequencialista o utilitarismo não é estritamente falando uma ética de modo algum se ela falha em responder a questão decisiva de o que eu posso fazer justificadamente agora Steli resolve esse problema da maneira como procede ao longo de seu comentário compreendendo mal o que ele é ele interpreta mal o argumento como sujeito a tese empírica e deturpa ou como afirmando mostrar que eu sou a favor de uma ética libertária se segue de que eu estou dizendo algo enquanto na verdade o argumento afirma que independentemente do que as pessoas venham a favorecer ou preferir a ética libertária pode se dar uma justificação proposicional definitiva se segue de eu afirmo isso e aquilo serem válidos isto é aptos à justificação proposicional sua resposta ao problema consequencialista é porém outro golpe de gênio não diz Stille o consequencialismo não deve envolver uma ética de espera pelo resultado praxeologicamente absurda seu exemplo certas regras são defendidas primeiro depois implementadas e depois ajustadas dependendo dos resultados enquanto que isso é de certo um exemplo de consequencialismo eu não consigo ver como isso deve fornecer uma resposta a o que eu posso fazer justificadamente agora e assim escapar dos absurdos de uma ética de espere pelo resultado o ponto de partida é injustificado quais regras não só o resultado depende disso e o procedimento consequencialista é injustificado também porque não adotar regras e cumpri-las independentemente do resultado a resposta de Stille a pergunta o que eu posso fazer justificadamente agora é isso depende de quais sejam lá as regras com as quais você comece depois de seja lá qual for o resultado a que elas levarem e finalmente de se você se importa ou não com o resultado o que quer que seja não é uma ética a reação do lado randiano representado por Rasmussen é diferente ele tem poucas dificuldades em reconhecer a natureza do meu argumento mas então me volta a pergunta e daí por que deveria uma prova a priori da teoria libertária da propriedade fazer qualquer diferença por que não empreender agressões de todo jeito de fato por que mas então por que deveria a prova de que 1 mais 1 igual a 2 fazer qualquer diferença pode-se certamente ainda agir com a crença de que 1 mais 1 é igual a 3 a resposta é óbvia é porque existe uma justificação proposicional para fazer uma coisa e não outra em seguida se retrucará mas por que deveríamos ser razoáveis de novo a resposta é óbvia primeiro porque seria impossível argumentar contra isso e ademais porque o proponente dessa questão já estaria afirmando o uso da razão em seu ato de questionar isso pode ainda não ser suficiente e todos sabem que não é pois mesmo se a ética libertária e o raciocínio argumentativo devem ser considerados definitivamente justificados isso ainda não impede que as pessoas ajam com base em crenças injustificadas porque elas não sabem não se importam ou preferem não saber não consigo ver porque isso deveria ser surpreendente ou tornar a prova defeituosa mais do que isso não pode ser feito por argumentos proposicionais Rasmussen parece pensar que se você puder obter um dever derivado de algum lugar algo que Jäger alega que estou tentando fazer embora eu o negue explicitamente então as coisas seriam melhoradas mas isso é simplesmente uma esperança ilusória pois mesmo se Rasmussen tivesse provado a proposição de si deve ser razoável e deve-se agir de acordo com a ética libertária da propriedade isso ainda seria apenas outro argumento proposicional isso não pode assegurar que as pessoas farão o que devem mais do que pode minha prova garantir que elas farão o que é justificado qual é a diferença e do que se trata o rebuliço há e continua havendo uma diferença entre estabelecer uma declaração verdadeira e inspirar um desejo de agir conforme a verdade com ou sem dever é de certo magnífico se uma prova puder inspirar esse desejo mas mesmo que não faça isso dificilmente pode ser usado contra ela também não se subtrai nada ao seu mérito se em alguns ou muitos casos algumas afirmações utilitaristas cruas se provassem mais bem sucedidas do que ela em persuadir qualquer um em favor do libertarianismo uma prova continua sendo uma prova a psicologia social continua sendo psicologia social 3 intimidação por argumento Loren Lomaschi ficou intimidado e enfurecido com o meu título uma teoria do socialismo e do capitalismo pois primeiro o livro é mais ambicioso do que seu título indica não é ele lamenta menos que um manifesto por anarquismo desimpedido que seja mas e daí como explicado em meu livro mas convenientemente não mencionado por Lomaschi anarquismo desimpedido não é senão o nome para uma ordem social de direitos de propriedade privada desimpedidos isto é de direitos absolutos de autopropriedade e o direito absoluto de apropriar recursos sem dono de empregá-los para qualquer propósito que se achar cabível desde que isso não afete a integridade física dos recursos igualmente apropriados dos outros e de entrar em qualquer acordo contratual que se julgue mutualmente benéfico com outros proprietários o que é tão apavorante nessa ideia empiricamente falando essa teoria da propriedade constitui o núcleo do senso de justiça intuitivo da maioria das pessoas e dificilmente poderia ser chamada de revolucionária somente alguém defendendo o impedimento dos direitos de propriedade privada se ofenderia como faz Lomaschi com minha tentativa de justificar uma economia pura de propriedade privada porém Lomaschi não está só enfurecido com minhas conclusões sua ira é ainda mais agravada porque eu não tento meramente fornecer evidências empíricas para elas mas uma prova rigorosa repreende Lomaschi validada pela razão pura e não contaminada por quaisquer possibilidades meramente empíricas não é surpreendente que um opositor dos direitos de propriedade privada desimpedidos como Lomaschi fosse achar esse empreendimento duplamente ofensivo porém o que há de errado com uma teorização apriorística em economia e ética Lomaschi aponta que existem tentativas falhas de construir uma teoria a priori mas e daí isso só se reflete nessas teorias específicas ademais isso efetivamente pressupõe a existência de um raciocínio a priori no qual a refutação de uma teoria a priori deve ser ela mesma uma prova para Lomaschi no entanto nada senão hipérbole intelectual pode possivelmente ser responsável por abster-se do caminho inferior do empirismo elevando-se ao invés disso com Kant e Von Mises pelo reino das necessidades a priori um livro sobre filosofia política e economia portanto jamais deveria vir com conclusões inequívocas quanto ao que fazer e a que regra seguir tudo deveria se deixar vago e num estágio não operacional de desenvolvimento conceitual e ninguém nunca deveria tentar provar nada mas sim ao invés disso seguir a abordagem mente sempre aberta empirista de tentativa e erro de conjecturas provisórias de refutações e confirmações tal é para Lomaschi o caminho adequado o caminho inferior e despretencioso pelo qual se deve viajar por certo a maioria dos filósofos políticos contemporâneos parece ter seguido de todos os corações esse conselho no seu caminho para a fama tomando em vez disso o caminho elevado eu apresento uma tese inequívoca atestada em termos operacionais e tento prová-la por argumentos asiomáticos dedutivos se isso faz do meu livro o insulto máximo em alguns círculos filosóficos tanto melhor há fora outras vantagens como a de que esse deve ser com o efeito o único método de investigação apropriado ele pelo menos nos força a dizer algo específico e a nos abrir para a crítica lógica praxeológica rigorosa ao invés de produzir como faz Lomaskin e seus companheiros de caminho inferior conversa fiada e distinções não operacionais sem sentido além de encontrar defeito na arrogância de alguém escrevendo um livro que apresenta uma tese praxeologicamente significativa e facilmente compreensível sobre os problemas centrais das filosofias políticas e economia e que a defende vigorosamente a ponto de descartar qualquer outra resposta como falsa Lomaskin tem também algumas lêndias para catar como se pode esperar de um intimidado viajante no caminho inferior tem-se comentários vulgares não sistemáticos ou mostras de completa má compreensão do problema sou criticado por não prestar suficiente atenção a Kine Nozick e corpos inteiros de pensamento filosófico talvez sim apesar de Nozick mesmo que em apenas uma nota de rodapé como observa Lomaskin indignado ser com efeito refutado sistematicamente no entanto se desejaria saber porque isso deveria fazer diferença para o meu argumento meras sugestões de leitura são muito mais fáceis de serem feitas nestes tempos eu sou criticado por interpretar mal Locke ao não mencionar sua famosa cláusula mas eu não estou engajado numa interpretação de Locke eu construo uma teoria positiva e ao fazê-lo emprego ideias Lockeanas e assumindo como correta minha teoria em prol do argumento não pode haver nenhuma dúvida quanto ao meu veredicto acerca da cláusula ela é falsa e incompatível com o princípio da apropriação original enquanto pilar central da teoria de Locke Lomaskin não demonstra que é de outro jeito ele está irritado com minha dissolução do problema dos bens públicos como um pseudo problema sem mais do que mencionar meu argumento central sobre o problema isto é de que a noção de classes objetivamente distintas de bens privados versus públicos é incompatível com a economia subjetivista e desse modo deve cair no esquecimento juntamente com todas as distinções baseadas nisso ele acha deficientes meus argumentos em prol da tese da eterna otimização dos livres mercados porque eles devem contar com a assunção da otimização universal das transações voluntárias eles devem de fato eu nunca afirmei qualquer outra coisa porém essa assunção venha a ser verdadeira de fato como eu argumento incontestavelmente verdadeira e daí o Lomaski está disposto a assumir a tarefa de prová-la falsa vez que eu ouso numa nota de rodapé criticar Bushanan e Tulok por linguagem orwelliana Lomaski se queixa ele só se esquece de mencionar que eu dou razões específicas para essa caracterização entre outras ouso de noção de acordos e contratos conceituais em sua tentativa de justificar um estado quando de acordo com a linguagem comum tais acordos e contratos são não acordos e não contratos não contratar significa contratar de maneira semelhante para as minhas tão insolentes observações sobre as teorias de propriedade ao estilo de Chicago eu dou razões sua assunção de mensurabilidade da utilidade por exemplo que Lomaski simplesmente suprime o resto concernente a minha teoria da justiça são entendimentos equivocados ou deturpados deliberadamente a partir da leitura da reconstrução de Lomaski do meu argumento central em que ele reveladoramente não emprega nenhuma citação direta ninguém poderia compreender seu principal impulso e estrutura sem escassez não pode haver nenhum conflito interpessoal e por isso nenhuma questão ética o que eu posso ou não fazer justificadamente conflitos são resultado de reivindicações incompatíveis sobre recursos escassos e não há senão uma maneira de evitar tais impasses através da formulação de regras que atribuem títulos de propriedade mutualmente exclusivos sobre recursos físicos escassos de modo a tornar possível para agentes distintos agir simultaneamente sem dessa forma gerar conflito como a maioria dos filósofos contemporâneos lomas que não dá uma indicação de que compreendeu o elementar porém fundamental o ponto de que qualquer filosofia política que não seja construída com uma teoria de direitos de propriedade privada falha inteiramente em seu próprio objetivo e assim deve ser descartada desde o início como tolice praxeologicamente sem sentido porém a escassez e a possibilidade de conflitos não são suficientes para o surgimento de problemas éticos obviamente poderiam ter-se um conflito relativo a recursos escassos com o animal mas não se consideraria possível resolver esses conflitos por meio da proposição de normas de propriedade em tais casos a preocupação contra esses conflitos é meramente um problema técnico e não ético pois para se tornar um problema ético é também necessário que os agentes conflitantes sejam capazes em primeiro de argumentar o exemplo do mosquito do ilomasque é assim parvo animais não são agentes morais porque eles são incapazes de argumentar minha teoria da justiça nega explicitamente sua aplicabilidade a animais e de fato implica que eles não tem direitos além disso é incontestável que não pode haver qualquer problema da ética sem a argumentação não só eu me engajei numa argumentação o tempo inteiro como é impossível sem cair numa contradição negar que caso se tenham ou não direitos e quais sejam eles isso deve ser decidido no curso da argumentação assim não pode haver qualquer justificação ética de nada exceto na medida em que seja argumentativa isso tem sido chamado de o a priori da argumentação na medida em que lomasque tenha entendido isso ele definitivamente parece estar inconsciente do status axiomático dessa proposição isto é do fato de que o a priori da argumentação fornece um ponto de partida absoluto não exigindo nem possibilitando qualquer justificação ulterior argumentar é uma atividade e requer o controle exclusivo de uma pessoa sobre recursos escassos seu cérebro pregas vocais e etc mais especificamente tão logo age argumentação a um reconhecimento mútuo do controle exclusivo de cada um sobre tais recursos isto é que explica o caráter único da comunicação enquanto se pode discordar a respeito do que foi dito é ainda possível concordar independentemente ao menos sobre o fato de que há discordância lomasque não parece contestar isso ele afirma entretanto que isso prova meramente o fato de domínios de controle mutualmente exclusivo e não o direito de autopropriedade ele erra o que quer que se deva pressupor por exemplo a lei da contradição na medida em que se argumenta não pode ser contestado significativamente porque se trata da própria pré-condição da dúvida significativa por isso deve ser considerado incontestável ou válido a priori na mesma linha o fato da autopropriedade é uma pré-condição praxeológica da argumentação qualquer pessoa tentando provar ou refutar qualquer coisa deve ser um dono de si é um absurdo autocontraditório pedir por qualquer justificação mais fundamental para esse fato exigida por necessidade por toda argumentação significativa a autopropriedade é um fato absoluta e definitivamente justificado por fim se agentes não fossem autorizados a possuir recursos físicos além de seus corpos e se eles enquanto agentes morais categoricamente distintos dos mosquitos de Lomasque seguissem essa prescrição eles estariam mortos e problema nenhum iria existir para problemas éticos existirem então propriedade sobre outros bens deve ser justificada além disso se não fosse permitido apropriar outros recursos através de apropriação original isto é colocando-os em uso antes que qualquer outra pessoa o faça ou se a gama de objetos a ser apropriados fosse limitada de algum modo isso só seria possível se a propriedade pudesse ser adquirida por mero decreto em vez de pela ação entretanto isso não se qualifica como uma solução para o problema da ética isto é de evitar conflitos mesmo no campo puramente técnico pois isso não iria permitir que se se decidisse o que fazer se tais reivindicações declarativas se achassem incompatíveis mais decisivo ainda seria incompatível com a já justificada autopropriedade pois se se pudessem apropriar recursos por decreto isso implicaria que se poderia também declarar-se dono do corpo de outra pessoa assim qualquer um a negar o princípio da apropriação original cujo reconhecimento já está implícito ao se argumentar o respeito mútuo de duas pessoas pelo controle exclusivo uma da outra contradiria o conteúdo da sua própria proposição através do próprio ato de propor por alguma razão num golpe de gênio Lomas que encontra defeito no fato de que a primeira parte desse argumento não fornece uma justificação para a apropriação ilimitada verdade mas ela também não alega fazer nada disso a segunda parte o argumento a contrário o faz com respeito ao meu argumento em sua inteireza Lomas que afirma que eu apenas mostrei a validade do princípio da não agressão para o ato mesmo da argumentação e não para além ele não se estende ao objetivo da discussão na melhor das hipóteses essa objeção indica uma falha total em compreender a natureza das contradições performativas se a justificação de qualquer coisa é uma justificação argumentativa e se o que deve ser pressuposto por qualquer argumentação deve ser considerada definitivamente justificado então toda proposição reivindicando validade cujo conteúdo seja incompatível com tais fatos definitivamente justificados é falseada em absoluto por envolver uma contradição performativa e é isso teorização filosófica e econômica é de fato um trabalho sério 4 sobre a identificibilidade dos direitos de bem-estar David Conway afirma que o maior argumento pretendendo mostrar a validade restrita do princípio da apropriação original isto é a regra do primeiro usuário primeiro dono com relação a recursos sem dono dados pela natureza é falho e que ele pode demonstrar a defensibilidade dos direitos de bem-estar eu permaneço não convencido e afirmo que seu contra-argumento é que é defeituoso embora não tenha nenhuma desavença quanto a sua apresentação do meu argumento eu irei primeiro expor novamente minha prova segundo eu apontarei os erros centrais de sua réplica terceiro eu desejo oferecer uma explicação a rejeição de Conway do meu argumento como resultante de um equívoco comum com relação a lógica do raciocínio ético caso se tenham ou não quaisquer direitos e se tiver algum quais são eles isso só pode ser decidido no curso de uma argumentação é impossível negar a verdade disso sem cair numa contradição argumentar exige o controle exclusivo propriedade de uma pessoa sobre recursos escassos seu cérebro pregas vocais e etc negá-lo iria de novo numeramente provar o meu ponto além disso uma pessoa deve ter adquirido essa propriedade simplesmente em virtude do fato de que ela começou a usar esses recursos antes que qualquer outra pessoa o fizesse de outro modo ela não poderia para começo de conversa nunca dizer ou argumentar em favor de nada assim qualquer um que negue a validade do princípio da apropriação original ao menos com respeito a alguns recursos escassos iria contradizer o conteúdo de sua proposição através do próprio ato de propor até aí ao que parece Conray concordaria mas ele iria impor limitações quanto a gama de objetos que podem legitimamente ser apropriados infelizmente para o caso de Conway porém uma vez que o controle exclusivo sobre alguns meios apropriados seja admitido como justificado torna-se impossível justificar quaisquer restrições no processo de apropriação exceto alguma restrição autoimposta voluntária sem desse modo incorrerem contradições pois se o propositor de tal restrição fosse consistente ele teria controle justificado somente sobre alguns recursos escassos ainda que limitados que ele não teria permissão para empregar para apropriação adicional porém obviamente ele não poderia então interferir na apropriação estendida dos outros simplesmente por conta de sua própria falta de meios para fazer qualquer coisa a respeito disso e se ele interferisse ele iria dessa forma inconsistentemente estender suas reivindicações de propriedade para além de seus recursos justamente apropriados ademais a fim de justificar sua interferência ele teria de invocar um princípio de aquisição de propriedade incompatível com o princípio da apropriação original ele teria que reivindicar inconsistentemente que uma pessoa que estende sua apropriação e que o faz conforme o princípio que ninguém pode argumentar ser em geral inválido é ou pelo menos pode ser um agressor ainda que fazendo isso não se pudesse dizer que essa pessoa tomou algo de outrem porque ele teria meramente apropriado recursos previamente sem dono isto é coisas que ninguém até aquele momento havia reconhecido como recursos escassos e que qualquer outra pessoa poderia igualmente ter apropriado se tivesse apenas reconhecido sua escassez mais cedo inclusive qualquer pessoa como Conway que estava preocupado com o destino de retardatários e queria preservar esses recursos para o benefício posterior deles e além disso teria de reivindicar também que uma pessoa que interferisse em tal ação e que o fizesse de acordo com um princípio que ninguém poderia argumentar ser em geral válido está ou ao menos pode estar agindo legitimamente mesmo que ele sempre fosse tomar algo de alguém cuja apropriações não ocorreram às custas de ninguém o erro central na rejeição de Conway a esse argumento é sua recusa em reconhecer a incompatibilidade lógica entre sua ideia de direitos de bem-estar por um lado a noção de que se podem ter reivindicações imponíveis contra apropriadores e o princípio da apropriação original por outro ou a primeira ideia é correta ou é a segunda no entanto a primeira não se pode dizer correta porque para que se o diga a segunda deve se pressupor como válida não pode haver portanto algo como um direito à vida no sentido adotado por Conway dê um direito a ter sua vida sustentada por outros só pode haver o direito de cada pessoa possuir seu corpo físico e tudo apropriado com sua ajuda e o de se engajar em trocas mutualmente benéficas com outros suponha por exemplo que eu esteja doente em estado terminal e o único modo de eu sobreviver é se meu cérebro for posto em curto circuito com o de Conway ele tem o direito de recusar? eu penso que sim e estou certo de que ele também mas ele não pode ter esse direito sobre bases de bem-estar assumindo-se que sua vida não fosse ser ameaçada por tal operação mas apenas com base no princípio da apropriação original enquanto a pré-condição da existência como ser físico com raciocínio e argumentação independentes além disso sua afirmação de que direitos de bem-estar são tão objetivos quanto aqueles implicados ao se misturar o próprio trabalho com recursos escassos ao contrário da minha tese de que os primeiros são subjetivos arbitrários verbais derivados de nenhum lugar é falaciosa através da apropriação original um vínculo objetivo entre uma pessoa específica e um recurso específico é criado mas como pode alguém dizer que minha necessidade pode dar origem a uma reivindicação sobre qualquer recurso específico ou qualquer dono específico x de recursos em vez do dono y ou do z se eu não apropriei ou produzi nenhum deles o desprovimento não é só incapaz de identificação ou mensuração objetiva quem determina quem é necessitado ou não cada um por si mesmo mas o que acontece se eu vir a discordar da autoavaliação de alguém pessoas morreram por paixão elas têm o direito de ter um amante pessoas sobreviveram comendo grama casco de árvore ratos baratas e o lixo dos outros então não haveria pessoas necessitadas tão logo houvesse grama ou lixo suficiente para comer se não por que por quanto tempo deveria durar o suporte ao necessitado para sempre e quanto aos direitos daqueles que sustentam que se tornariam escravos perpétuos do necessitado ou e se minha ajuda ao necessitado causasse minha transformação no necessitado eu mesmo ou de algum modo aumentasse minhas próprias necessidades futuras eu ainda teria de continuar lidando suporte e quanto trabalho posso esperar do desprovido em retorno ao meu suporte dado para início de conversa o fato de que não se está lidando com uma relação de emprego mutualmente benéfica ou de caridade voluntária o tanto que o desprovido sentir ser adequado além do mais mesmo se todas essas dificuldades fossem superadas mais delas há subjacentes porque necessidade não conecta o necessitado a nenhum recurso ou dono de recurso em particular e ainda devem ser invariavelmente recursos particulares que provejam alívio o necessitado pode sê-lo sem qualquer culpa própria mas o não necessitado pode sê-lo também sem culpa então como que o necessitado pode reivindicar ajuda minha mas não sua com certeza isso seria totalmente injusto comigo em particular na verdade ou o necessitado não pode ter uma reivindicação contra alguém em particular o que significa dizer que ele não tem reivindicação nenhuma ou então sua reivindicação teria que ser igualmente direcionada contra cada um dos não desprovidos do mundo todavia como poderia o necessitado impor a sua reivindicação afinal de contas ele carece de recursos para isso ser possível uma agência mundial operante com recursos ilimitados seria exigida supostamente somente a necessidade cria tais reivindicações a agência na verdade teria que ser considerada um dos principais devedores do necessitado e poderia agir legitimamente apenas contra outros não necessitados se tivessem antes pago voluntariamente sua parte das dívidas de bem-estar e o necessitado tivesse confiado contratualmente essa tarefa de compulsão a ela por isso o problema do bem-estar teria que esperar por uma solução até essa instituição chegar até agora ela não chegou e não há nada que indique que ela chegará num futuro próximo mesmo que chegasse direitos de bem-estar ainda seriam incompatíveis com a regra de apropriação original como um princípio axiomático incontestavelmente válido a explicação para a recusa de Conway em aceitar a ética da apropriação original reside numa má compreensão relativa à natureza da teoria ética em vez de reconhecer a ética como uma teoria lógica derivada dedutivamente de axiomas incontestáveis semelhante à praxeologia Conway implicitamente compartilha uma popular abordagem empirista intuitivista ou depressentimento para a ética por conseguinte uma teoria ética é testada contra a experiência moral de tal maneira que se a teoria render conclusões em desacordo com as instituições morais ela deve ser considerada falsa no entanto essa visão é inteiramente equivocada e bem como na economia o papel da teoria e da experiência na ética é quase precisamente o oposto é a função mesmo da teoria ética fornecer uma justificação racional para nossas instituições morais ou mostrar porque elas não têm essa base e nos fazer reconsiderar e revisar nossas reações intuitivas isso não é dizer que instituições não possam nunca exercer um papel na construção da teoria ética na verdade conclusões teóricas contraintuitivas podem muito bem indicar um erro teórico mas se depois de reexame teórico não se encontrarem erros nem nos axiomas nem nas deduções então a intuição é que se deve abandonar não a teoria na verdade o que choca Conway como uma implicação contraintuitiva da ética da apropriação original então o leva a rejeitá-la pode facilmente ser interpretado de maneira bem diferente é verdade como diz Conway que essa ética permitiria a possibilidade de o mundo inteiro ser apropriado e quanto aos recém-chegados que nessa situação não possuem nada senão seus corpos físicos não poderiam os apropriadores restringir o acesso a suas propriedades para esses recém-chegados e não seria isso intolerável não consigo ver porque empiricamente é claro o problema não existe se não fosse pelos governos restringindo o acesso a terra sem donos ainda haveria bastante terras vazias por aí esses recém-chegados normalmente veem a existência em algum lugar como crianças nascidas de pais que são donos ou locatários de terras se eles viessem de Marte e ninguém os quisessem aqui e daí eles assumiram um risco ao vir e se agora eles têm que retornar azar se os pais não sustentam os recém-chegados estes são livres para procurar no mundo todo por empregadores vendedores ou praticantes de caridade e uma sociedade governada pelo princípio da apropriação original seria como Conway admite a mais próspera possível se eles ainda não pudessem encontrar ninguém disposto a empregá-los ajudá-los ou a realizar trocas com eles porque não perguntar o que há de errado com eles em lugar do sentimento de Conway de lamentar-se por eles aparentemente eles devem ser sujeitos insuportavelmente desagradáveis e deveriam se adaptar ou não merecem tratamento diferente essa na verdade seria minha própria reação intuitiva fim da narração se você gostou faça uma contribuição sobre o autor Hans Hermann Hopp é um membro sênior do Ludwig von Mises Instituter fundador e presidente da Propert and Freedom Society e co-editor do periódico Review of Austrian Economics ele recebeu seu PhD e fez seu pós-doutorado na Goethe Universe em Frankfurt Alemanha ele é o autor entre outros trabalhos de Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo e Democracia O Deus que Falhou fim da narração faça uma contribuição ao projeto e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto